Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, peço para abrirem as portas das galerias ao público. Vamos dar início aos nossos trabalhos. A ordem do dia tem no primeiro ponto uma proposta de lei do Governo e dois projetos, do Bloco de Esquerda e do PSD, sobre o Estatuto do Antigo Combatente. E para abrir o debate tem a palavra a senhora Secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Castro. Faz favor, senhora Secretária de Estado. Senhora Secretária de Estado, pode começar, faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores deputados antigos combatentes presentes no miniciclo, senhores antigos combatentes e suas associações representativas que nos acompanham nas galerias e que daqui saúdo, subo hoje a esta tribuna em nome do Governo e nessa qualidade em nome dos portugueses, em primeiro lugar para prestar tributo aos antigos combatentes num gesto que se pretende de reconhecimento e de solidariedade. Se o objetivo imediato das minhas palavras é o de apresentar a proposta de lei do Governo relativa ao Estatuto do Antigo Combatente, a minha presença nesta tribuna, antes de mais, deve render profunda homenagem ao sacrifício, à abnegação, à lealdade, à coragem perante os perigos indizíveis e dificuldades de todos os que combateram pela pátria na Guerra Colonial. O Estatuto do Antigo Combatente que se apresenta quer ser a expressão do dever de justiça de um país para com aqueles que deram a força da sua juventude ao serviço de Portugal, a todos dignificando e reforçando os apoios a quem mais precisa. Por isso mesmo esta intervenção pública só deve ser entendida como uma atuação política na única acessão que cabe nesta matéria, na sua mais nobre forma, aquela que respeitosamente se curva perante quem tanto deu de si e que tanto o merece, aquela que pretende intervir junto daqueles que mais precisam. Este designio de reconhecimento e de solidariedade será, estou certa, aquilo que nesta Câmara e no país a todos nos une, a homenagem e o reconhecimento de Portugal àqueles que deram os seus melhores anos numa guerra brutal e os arrancou aos seus lares e às suas famílias, aos muitos meninos de sua mãe não regressados, àqueles que carregam em si as marcas físicas perpétuas ou os silêncios pesados das dores da alma que o tempo não apaga, num desassossego de imagens, de cheiros, de sons, de nomes de camaradas que nem a noite esquece, bem pelo contrário. Há aqueles que constituem hoje uma geração que a vida envelheceu e que foi indelevelmente marcada por um tempo cruel e desgraçadamente perdido que arruinou tantas vidas, a sua e política de muitos à sua volta, incluindo a vida daqueles que lhes querem bem. A proposta que o Governo apresenta ao Parlamento tem com os projetos apresentados dos vários grupos parlamentares muitos denominadores comuns. Em muitos pontos esta proposta vai mesmo além daqueles que se propõem nesses projetos. O que me leva a crer que a proposta de lei pode ser um caminho que permitirá encontrar um amplo consenso que requer esta homenagem e dignificação do percurso de vida que nenhuma outra geração sofreu. Objetivos que fizeram com que o Governo, ao invés de aprovar um decreto-lei nesta matéria, a trouxesse a esta Casa da Democracia e, por isso, plural, procurando através desta proposta empenhar o esforço de todos e o reconhecimento por todos num gesto coletivo. Desejo e creio que juntos, Governo e Parlamento, o conseguiremos. É muito mais o que a todos nos uno nesta proposta do que aquilo que nos depara. O estatuto agora apresentado sistematiza direitos de natureza social e económico já existentes, facilitando o seu conhecimento, mas sem excluir outros que possam estar no futuro a ser consagrados. Propõe também novos direitos, desejando o Governo que se atribua a estes veteranos de guerra a gratuitidade nos transportes públicos nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais, a entrada gratuita nos museus e monumentos nacionais. É também definido um dia do Antigo Combatente e com o estatuto é criado o Cartão do Antigo Combatente, um documento pessoal e vitalício que se constitui como um elemento facilitador na relação com os serviços públicos. Para além do seu caráter simbólico, o cartão pretende ser um instrumento de simplificação do acesso aos direitos e sociais e económicos consagrados na legislação. O estatuto também dá força de lei a instrumentos já existentes, mas que por esta via se sedimentam, na ordem jurídica e responsabilizam mais ainda os poderes públicos pelo seu funcionamento. É o caso do Plano de Ação para o Apoio aos Deficientes Militares, do Centro de Recursos de Stress num contexto militar ou do Balcão Único da Defesa com atendimento presencial, telefónico ou eletrónico. Por outro lado, estende-se a proteção concedida pela Rede Nacional de Apoio, passando a ter consagração legal o apoio médico, psicológico e social a conceder também à família. São igualmente criados instrumentos inovadores como a Unidade Técnica para os Antigos Combatentes ou criado o Plano de Apoio aos Antigos Combatentes em situação de sem abrigo. Iniciativas, todas elas acompanhadas pelos projetos de muitos grupos parlamentares. Esta é uma proposta responsável e é, apesar disso, ou por isso mesmo, especialmente solidária para com os ex-combatentes que de mais apoio necessitam, já que paralelamente à criação do Estatuto do Antigo Combatente, nela se dá resposta às reivindicações das suas associações, através do aumento do complemento especial de pensão para o dobro daquilo que estava até agora estabelecido. Esta solução de melhoria é acompanhada por alguns dos projetos apresentados pelos grupos parlamentares ou até melhora a proposta de outros, o que creio ser um importante sinal daquilo que nos une, a melhoria da vida dos antigos combatentes em maior necessidade. E é ainda, por outro lado, uma proposta que corresponde também ao desejo da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, introduzindo-se uma alteração ao Decreto-Lei 503 de 99, no sentido de afastar a aplicação deste Decreto-Lei àqueles que contraíram doenças e lesões no cumprimento do serviço militar, quando os factos que dão origem à pensão de reforma ou de invalidez tenham ocorrido antes da entrada em vigor do diploma de 99, passando a aplicar-se, nestes casos, as disposições do Estatuto de Aposentação, sendo este mais favorável, o que constitui uma reivindicação à muito reclamada e que se traduz num aumento significativo do benefício atribuído a estes deficientes militares. Este é o exemplo de uma solução justíssima em que todos, todos os projetos convergem com a presente proposta de lei. A proposta apresentada não esqueceu também aqueles outros jovens que vêm integrando as Forças Nacionais destacadas nas missões da Organização das Nações Unidas, da Aliança Atlântica e da União Europeia, assegurando o cumprimento de obrigações internacionais de Portugal no âmbito de missões de caráter militar, com objetivos humanitários ou de estabelecimento e manutenção da paz, algumas das quais com elevados níveis de perigosidade, designadamente em países ou territórios em situação de guerra, conflito armado interno ou insegurança generalizada. É também justo que o contributo destes militares, ainda que do primeiro bem distinto, mas valoroso, seja reconhecido pelo Estado português. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Câmara de Agem é uma das palavras que mais ouvimos entre os antigos combatentes. Ora, a proposta de lei do Governo relativa ao Estatuto do Antigo Combatente é registro de reconhecimento, de dignidade e de solidariedade e valorização destes militares. Trabalhámos, o Governo, o Sr. Ministro da Defesa Nacional e eu própria, no sentido de se reunir, em torno da proposta do Estatuto do Antigo Combatente apresentado ao Parlamento, o maior consenso possível. Sendo este o momento a partir do qual o Parlamento, e não já o Governo, se pronunciará e, por isso, para isso, não tenho dúvida, este Parlamento trabalhará de forma muito empenhada, não deixará o Governo de concorrer para este desígnio, apresentando os esclarecimentos e contributos que possam vir-se os Srs. Deputados a entender necessários para uma discussão na especialidade. Tenho esperança de que todos nos uniremos neste trabalho conjunto agora começado, trabalho que o Parlamento continuará e que todos estaremos imbuídos do propósito comum e forte de honrar e dignificar aqueles jovens militares que, então chamados a combater pela sua pátria, lhe deram o melhor de si nos horrores de uma longa guerra, num sacrifício que até hoje todos marca e que perdura também nas suas famílias. Ao apresentar o Estatuto do Antigo Combatente, desejamos com ele dignificar aqueles jovens militares, reconhecer o seu sacrifício e coragem e sublinhar o seu digno lugar na história. Estou certa de que estamos todos juntos neste propósito. Muito obrigada. Muito obrigado Sra. Secretária de Estado, Catarina Castro. Há três pedidos de esclarecimento, não sei como é que a Sra. Secretaria de Estado que quer responder. Suponho que em conjunto, este tem muito pouco tempo. Sim. É? Sim. Dizem-me que sim. Então, o primeiro pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Faz favor. Não? Mais à frente. Então, tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos do Bloco de Esquerda. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. e Sra. Secretaria de Estado. Mais uma vez estamos aqui a discutir o Estatuto do ex-combatante. Uma reivindicação bastante antiga. É particular para todos aqueles que foram arrancados de forma violenta pelo regime fascista, às suas famílias e às suas terras e atirados por uma guerra colonial injusta e criminosa. Uma guerra que provocou enorme sofrimento e milhares de vítimas mortais feridos e deficientes de ambos os lados. Ainda hoje, são muitos milhares os ex-militares que depois de terem regressado padecem de graves doenças e sequelas. Uma grande parte vive com pensões miseráveis que em nada dignificam as suas parques existências. Foram injustamente esquecidos, não pela sociedade, mas por sucessivos governos ao longo de todos estes anos. Dito isto, é legítimo que o Estado lhes faça justiça e lhes preste o devido reconhecimento e solidariedade, infelizmente para muitos, a trilhar uma idade avançada e é que muitos outros já não se encontram entre nós. Na legislatura passada, o Bloco de Esquerda considera que se perdeu uma oportunidade para a criação de um estatuto efetivo para estes militares. O Governo de então apresentou uma proposta tardia e muito insuficiente. O Bloco foi uma das forças que apresentou um conjunto de propostas para melhorar essa proposta de estatuto e que ia de encontro às reivindicações dos ex-militares. Quando tudo indicava que se ia criar um estatuto, o Governo, de forma inexplicável, retirou o documento. Uma situação que provocou um grande escondentamento e frustração entre os ex-militares. Ainda hoje, Sra. Secretária de Estado, não sabemos quais os motivos que levaram o Governo de então a retirar o documento. Não sei se poderá dar-nos algumas dessas razões. Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, a proposta do Governo prevê a criação de um Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar e com o qual o Bloco de Esquerda concorda-me. Esse Centro de Recursos será como objetivo a recolha e análise de conhecimentos relacionados com o stress pós-praumático de guerra dos militares, o desenvolvimento de estudos e pesquisas, a elaboração de recomendações e protocolos com universidades. Se for assim, será manifestamente insuficiente. Este Centro de Recursos deverá, em nossa opinião, articular-se com a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Stress de Guerra e ir muito mais além com o reforço de verbas para o apoio aos ex-militares nessas condições e alargar esses apoios às suas famílias. O Bloco de Esquerda do Orçamento de Estado para 2020 fez estas propostas de aditamento, as quais mereceram o voto contra do PS e a abstenção do PSD, conduzindo assim à sua reprovação. A pergunta que queria deixar, Sra. Secretária de Estado, é se concorda que o Estatuto vá de encontro às reivindicações dos ex-militares que padece do stress pós-traumático de guerra, reforçando os apoios, inclusivamente, às suas famílias. Muito obrigada. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Inês Souza Real. Não é um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada? É uma intervenção, Sra. Presidente, não é esclarecimento. É uma intervenção. E a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, é um pedido de esclarecimento ou uma intervenção? É uma intervenção. É intervenção também. Então, não há mais pedido de esclarecimento. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Vasconcelos, o Centro de Recursos é, de facto, uma questão muito importante e tem toda a razão quando diz que ele deve ser articulado com a Rede Nacional de Apoio. É uma questão que eu própria estou a tomar em mãos e, portanto, vou fazer avançar as questões que diz a respeito à Rede Nacional de Apoio. A pergunta concreta que me faz, eu suponho que durante a discussão do Orçamento é que foi apresentada essa proposta. Ora, acontece que estava em cima da mesa já uma proposta de lei sobre o Estatuto de Combatente e, portanto, fazia todo o sentido que fosse neste momento e não em sede de Orçamento que fosse discutida esta questão. Relativamente à sua primeira questão, quanto ao facto da proposta de lei anteriormente apresentada, sucede que esta proposta de lei é uma proposta de lei reforçada, é uma proposta de lei melhorada, é uma proposta de lei que vai além daquilo que estava designadamente em termos de benefícios sociais para os antigos combatentes. Devo recordar-lhe, Sr. Deputado, que tomámos posse a 26 de Outubro. Cinco semanas depois, cinco semanas depois, esta proposta de lei foi aprovada em Conselho de Ministros e estamos hoje aqui, tão pouco tempo depois, com o Orçamento pelo Meio e com o Natal pelo Meio, já hoje a discutir esta proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretaria de Estado. Tenho agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Vasconcelos para apresentar o projeto do Bloco de Esquerda. Faz favor e para intervir em geral. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta um projeto de lei com vista à criação do Estatuto do Antigo Combatente. O mesmo contém um conjunto muito substancial de propostas positivas e que vão de encontro às legítimas aspirações e reivindicações dos ex-militares, grande parte já com mais de 70 anos e que há muitos esperam que lhes seja feita justiça. São propostas que, juntamente com outras emanadas da parte de vários grupos parlamentares e do próprio Governo, constituem uma sólida base de trabalho para a elaboração de um estatuto sério, valorizado, digno e justo. Assim, iremos baixar o nosso projeto de lei à Comissão de Defesa para esse trabalho. O Bloco de Esquerda espera que as outras forças políticas trabalhem nesse sentido e que não esvaziem essa futura lei. A tentação pode ser grande, particularmente da parte de PS, PSD e CDS. É que gato escaldado de água fria tem medo. Se tal acontecer, o país, especialmente os ex-militares e as suas famílias, aqueles que ainda restam nos dias de hoje, não lhes perduriam. Esses antigos militares que, nos anos 60 e 70 do século XX, quando se encontravam no início da sua juventude, foram brutalmente arrancados pelo regime salazarista do Estado de Nova às suas famílias, de norte a sul do país e também das Ilhas dos Açores da Madeira e enviados para as guerras coloniais em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Mas também foram enviados, contra sua vontade, para outros territórios coloniais, como o chamado Estado da Índia, Timor, Macau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Muitos milhares desses militares e muitos outros milhares de naturais desses territórios morreram nessas guerras criminosas. Foram feridos ou vítimas de acidentes e de doenças. Os que regressaram e que ainda se encontram entre nós carregam as marcas desses tempos tenebrosos da ditadura de Salazar e Caetano. Muitos padecem de deficiência. Lamentavelmente, quantos desses ex-militares não oferam reformas baixíssimas, o que agrava as suas difíceis existências. Daí ser legítimo o reconhecimento e solidariedade a essas pessoas por parte do Estado. Para o Bloco de Esquerda, o estatuto deve abranger todos aqueles que participaram e foram obrigados a ir para todas as colónias, mesmo onde não houve guerra. Mas certamente houve outro tipo de violência aí, nesses territórios, que deixaram as suas mazelas, as doenças, os acidentes, a incorporação obrigatória durante tanto tempo longe de casa e das famílias. É mais justo englobar todos esses militares num futuro estatuto do que considerar aqueles que participam de forma voluntária em missões e jogos de guerra ao serviço da NATO, uma organização militarista ao serviço dos senhores da guerra dos Estados Unidos da América e da Europa, e que não serve para fazer a paz, pois foi criada para fazer a guerra. O projeto Bloco de Esquerda apresenta o conjunto de direitos e benefícios a contemplar no Estatuto, para os nossos antigos militares a salientar. A isenção de taxas moderadas no SNS, o apoio médico e medicamentoso gratuito a várias doenças, ou para que a ofere pensões baixas, o apoio e proteção jurídica, a gratuidade na utilização de transportes públicos, a entrada livre em museus e outros espaços públicos e culturais e o acesso aos hospitais das Forças Armadas. Por outro lado, esses ex-militares não devem a oferir pensões abaixo do salário mínimo nacional e também deve ser revalorizado o complemento especial de pensão. Esses benefícios devem ser transmissíveis ao cônjuge sobrevivo do titular, incluindo a União de Facto. O nosso projeto de lei também não esquece os ex-militares que acabaram por ficar com deficiência, sem prejuízo naturalmente, de aprovação do Estatuto próprio ainda nesta legislatura, não lhes sendo aplicado o que preconiza o Decreto de Lei nº 1503-99. Apontamos igualmente para a criação de um Balcão Único de Defesa, a Rede Nacional de Apoio, o Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar e que vai de encontro também outros projetos que aqui foram apresentados, de outras forças políticas. Um dos aspectos que deverá merecer uma atenção especial da parte do Governo, como há pouco disse, em sede de regulamentação do Estatuto, prende-se com o stress pós-traumático de guerra, que passados mais de 45 anos depois do 25 de Abril, continua a afetar mais de 100 mil pessoas. Não basta o Estatuto contemplar um centro de recursos, é preciso enverdar por medidas concretas. Como se sabe, o stress pós-traumático de guerra não tem cura, mas pode mitigar-se os seus efeitos. Como alguém disse, é uma espécie de bomba ao retardador no cérebro da pessoa e que pode explodir meses ou até anos depois, podendo afetar gravemente o próprio e mesmo os familiares e amigos. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recebeu um e-mail de um ex-militar obrigado a passar 39 meses de guerra em Angola e que acabou por ser reformado por stress pós-traumático de guerra. O seu relato é bem doloroso e traumático. Diz-nos que ficou com marcas permanentes devido ao ruído do fogo das armas, que o seu sistema auditivo ficou gravemente afetado e que passados todos estes anos continuam a ouvir o ruído das munições permanentemente, dia e noite, e que é o autêntico inferno. E que, ainda no ano passado, enquanto dormiam por duas vezes, foi impulsionado da cama contra o guarda-fato, onde ficou bastante maltratado. Senhoras e senhores deputados, como este exemplo, há milhares de outros que não recebem qualquer apoio da parte do Estado e que depositam a esperança na criação de um verdadeiro estatuto, tal como depositam a esperança no verdadeiro estatuto muitos outros milhares de ex-militares que ainda se encontram entre nós. Naturalmente que poderão contar com o Bloco de Esquerda. E, para terminar, volto ao testemunho anterior, do senhor João Silva, que deu autorização para o citar, citando alguns versos que enviou este grupo parlamentar com o título Alma Morta. Olho-me ao espelho e vejo a minha alma morta. Parto o espelho e a minha alma fica a mil pedaços. Calco com os pés os mil pedaços até desaparecerem na terra. Fico exausto. A raiva faz sangrar o coração. Esse sangramento levou a terra. E os mil pedaços do espelho ficaram à mostra. Voltaram a agrupar-se. O espelho voltou a ficar à minha frente. Para ver de novo a minha alma morta. Será que existe? Guerra malvada e maldita. Muitos milhões dás a ganhar. Não importa como se fica nem dos que vão a enterrar. Como a vida seria diferente se a guerra não tivesse oído. Hoje seria, como toda a gente, e não seria o morto vivo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Para apresentar o projeto do PSD e intervir no debate, tem a palavra a senhora deputada Ana Miguel Santos. Obrigada, senhor presidente, senhora secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Caros antigos combatentes, hoje aqui presentes. No passado dia 12 de dezembro, o Partido Social-Democrata afirmou nesta Câmara que estava disponível para trabalhar, de forma construtiva, com todas as forças políticas, para conseguirmos aprovar um Estatuto do Antigo Combatente que fosse o mais consensual possível. O PSD, reafirmo, continua disponível para obter esse consenso. No entanto, o Partido Social-Democrata não abdica e irá pugnar para que este diploma vá ao encontro das aspirações e, sobretudo, das necessidades dos nossos antigos combatentes. Pugnaremos pelo justo reconhecimento necessário e inequívoco a estas mulheres e a estes homens. Reconhecimento que deverá ser concretizado de uma vez por todas e sem propaganda política. Ora, considerando que quase todos os partidos com assento parlamentar apresentaram diplomas, inclusivamente muito semelhantes, estamos certos de que a Assembleia está em condições de aprovar este Estatuto com a maior brevidade possível. Contudo, o PSD defende que um Estatuto do Antigo Combatente deve ser mais ambicioso, ir mais além de propostas como, por exemplo, a entrada gratuita em museus ou de cartões que exibam uma condição. O Estatuto do Antigo Combatente não pode esquecer a família militar, em especial as viúvas e os viúvos dos antigos combatentes, a quem se impôs o sacrifício da própria vida sem lhes dar nada em troca. Reiteramos, a família militar não pode ser um conceito utilizado para preencher um simples preâmbulo de um diploma. O apoio à família militar deve ser uma realidade materializada em medidas concretas e que representem mudanças reais na vida destas pessoas. Porque mais importante do que produzirmos plataformas virtuais que sinalizam a condição de sem-abrigo, é oferecermos uma habitação condigna a estas pessoas. Estas pessoas esperam mais de nós e se não formos capazes de dar mais, então falhámos como sociedade. Por tudo isto, o Partido Social Democrata apresenta hoje um diploma que, para além de acompanhar as propostas dos diversos partidos e do governo, vai mais além e apresenta medidas que procuram contemplar velhas pretensões e necessidades dos antigos combatentes, bem como de medidas que melhorem as condições de vida destas pessoas, como é o caso do direito de preferência na habitação social para os antigos combatentes e viúvas ou viúvos que se encontrem numa situação de sem-abrigo. Na extensão do complemento especial de pensão e do suplemento especial de pensão para as viúvas e para os viúvos dos antigos combatentes, ou ainda a isenção de taxas moderadoras tanto para os antigos combatentes como para as viúvas e para os viúvos. Sem esquecer a inscrição no cartão do cidadão da designação de titular de reconhecimento da nação. Senhor Presidente, senhores membros do governo aqui presentes, senhora secretária de Estado, senhoras e senhores deputados, Portugal tem uma dívida de gratidão para com os antigos combatentes que estiveram ao serviço do nosso país e que já dura há mais de quatro décadas. Os antigos combatentes e as suas famílias já fizeram muito por Portugal. Não podem nem devem esperar mais. Não podemos deixar que seja o tempo a resolver este assunto. Está na hora de agir. Porque cada dia que passa será sempre tarde demais. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Marques Porestrello, do Grupo Parlamentar do PS. Senhor Presidente, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, combatentes portugueses, representantes dos combatentes portugueses, os versos de um combatente português na guerra colonial dizem de ser partenidade. O senhor dispunho da história da história, as pessoas deputados, evitando-se, as pessoas deputadas por China e a superação deUR, que não não foram os movimentos portugueses, que não foram as pontes por país, mas, acima de todas as coisas, vivi intensamente tempos e eras que outros, cobarde e injustamente, querem esquecer. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estes versos anónimos atribuídos a um soldado português combatente em África na nossa guerra colonial evocam os horrores da guerra, mas sobretudo convocam a necessidade absoluta de nunca os esquecer. Perto de um milhão e meio de portugueses serviram Portugal nas Forças Armadas nos longos 13 anos da guerra colonial. Uma geração de portugueses, uns de origem europeia e outros, também muitos, de origem africana, combateram lado a lado em territórios longínquos e sofreram lado a lado sacrificando a sua juventude, acumulando memórias e, em muitos casos, recebendo marcas permanentes e consequências profundas para o resto das suas vidas. Uns, patrioticamente voluntários, outros, no cumprimento de um dever não menos patriótico, todos, combatentes de Portugal, que merecem por isso ser reconhecidos, respeitados e merecedores da gratidão pública, do reconhecimento e da solidariedade do Estado português. No Portugal moderno e democrático, as Forças Armadas continuam a desempenhar um papel relevante, designadamente no apoio à política externa e nas missões de interesse público ao serviço das populações. Nestes dias de democracia, temos participado com uma nova geração de combatentes, homens e mulheres, em vários cenários de estabilização dos conflitos resultantes do novo quadro político e estratégico, como, por exemplo, no Mar Báltico, no Mediterrâneo, em África ou no Médio Oriente. Combatentes mais velhos e combatentes mais novos, todos serviram o seu país e todos merecem o reconhecimento público. O Partido Socialista congratula-se com a iniciativa de o Governo apresentar nesta Assembleia uma proposta de lei de Estatuto do Antigo Combatente, corrigindo uma falha coletiva de décadas, falhada sem justificação no final da última legislatura, mas em boa hora agora retomada. Sr. Presidente, debatemos hoje três iniciativas que se juntam a três outras já debatidas em dezembro passado nesta Câmara. Uma proposta de lei do Governo e projetos de lei do PSD, do PCP, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PAN. Também, habituámonos, no Parlamento, Sr. Presidente, a cavar trincheiras fundas e a preocupar-nos, sobretudo, em acentuar as diferenças e procurar os pontos de clivagem entre cada um dos partidos. Mas uma sociedade equilibrada e coesa precisa também de pontos de convergência. E, ao ler os seis diplomas em discussão, entendo, Sr. Presidente, que estamos perante um tema em que será possível encontrar uma ampla convergência política e que nos permitirá construir um texto comum e único em que todos nos reconheceremos e que venha a ser aprovado por uma ampla maioria. Assim, sejamos capazes de materializar o reconhecimento do Estado português aos militares que combateram ao serviço de Portugal, através de um Estatuto que incorpora instrumentos de apoio social e econômico num quadro financeiramente sustentável. Longe vão os tempos, Sr. Presidente, em que quem regressava da guerra era deixado à sua sorte. O país era outro e hoje é diferente e é melhor. A sociedade assim o exige. O poder político também faz por isso. Mas nesta ocasião temos que lembrar, em especial, os 100 anos de história e de trabalho da Liga dos Combatentes. Os 45 anos de história e de trabalho da Associação dos Suficientes das Forças Armadas, que antes de todos começaram a lutar pela dignificação dos combatentes portugueses, merecendo por isso, aqui hoje, a nossa homenagem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção, Sr. Deputado João Coutrino Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, meus caros antigos combatentes. A Iniciativa Liberal irá votar a favor da proposta de lei do Governo e do projeto de lei do PSD para o Estatuto do Antigo Combatente. Fazemo-lo por razões de alimentar justiça e em reconhecimento pela luta e sacrifício destes homens e mulheres das forças militares em nosso nome e em nossa defesa. Este é um reconhecimento que só peca por tardio. Mas iremos votar desta forma, sobretudo, por razões mais profundas. Para conduzir as nossas vidas em coerência e com integridade, é precisa coragem. Para propor escolhas pouco populares, é precisa coragem. Para enfrentar interesses e ideias instaladas, é precisa coragem. Para reformar o sistema imobilista e estatista vigente, é precisa coragem. Para persistir e preservar nestes combates, é precisa coragem. Estes homens e estas mulheres que aqui hoje reconhecemos demonstraram essa coragem. E devem ser um exemplo para todos nós. Esse exemplo que nos deixam merece da nossa parte, mais do que apenas a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, um sentido e sonoro muito obrigado. É a nossa profunda convicção... Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado. Concluirem, Sr. Presidente. É a nossa profunda convicção que não honraremos o exemplo destes antigos combatentes se estivermos na vida e na política sem coragem. Bem-aixo. Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, começo hoje por saudar os representantes das associações de ex-combatentes e de deficientes de Forças Armadas que se encontram aqui presentes hoje e pelo trabalho incansável que têm feito trazendo a esta Casa e a todas e todos nós, enquanto eleitos, uma justa preocupação em que sejam reconhecidos os seus direitos. Começo também por congratular o Governo, o Bloco de Esquerda e o PSD por se juntar àquela preocupação que já aqui foi trazida por outras forças políticas, como o PAN, para reconhecer precisamente um estatuto do ex-combatente. Há muito que todos nós, enquanto coletivos, estamos de facto em dívida para com os combatentes, para com as suas viúvas e também as suas famílias. Sendo imperioso de facto dar resposta às suas justas reivindicações daqueles que um dia foram obrigados a servir o país e que hoje se veem votados ao esquecimento. Significa isso que há pelo menos hoje uma vontade política de existir um consenso mínimo em torno daquilo que são as suas reclamações. No entanto, este mínimo de consenso não pode traduzir-se no mínimo de direitos reconhecidos. Para os antigos combatentes e para as suas famílias, mas também pensado para aqueles que hoje já estão novamente a servir o país, deve ser consagrado neste estatuto o mínimo de direitos e também de preocupações que dê resposta à sua valorização remuneratória, àquilo que é o seu direito a uma saúde especializada e que vai ao encontro daquilo que são não só as suas patologias físicas, mas também as suas necessidades em matéria de saúde mental. Precisamos de ir assim mais longe e seja também atribuir outras preocupações como a atribuição do cartão do ex-combatente, o acesso a museus, o acesso também a passes e aos transportes públicos. Tudo isso são reclamações que não podemos esquecer. Mas não nos podemos também esquecer que há mais de 400 mil combatentes, dos quais cerca de 100 mil estão em situação de vulnerabilidade ou de pobreza. Para esses também tem de haver uma intervenção particular e especial do Estado. Hoje estamos aqui de facto com este mínimo de denominador comum de preocupação, o que significa que as prestações sociais, nomeadamente o abono da invalidez, tem também de ser atualizado. Ninguém vive com 11 euros ou 16 euros de abono de invalidez. Um ex-combatente que está em situação de stress pós-traumático não vai de facto conseguir recuperar a sua vida. Por isso já basta aquilo que o Estado lhes tirou. É de facto imperioso que hoje se faça justiça avançando para aquilo que é um estatuto adequado aos combatentes, às suas famílias, que hoje também assumem um papel de seus cuidadores, garantindo também a prestação de cuidados de saúde, incluindo a mental. Temos de facto aqui que avançar rapidamente com o estatuto do ex-combatente, sem esquecer aqueles que de facto estão como deficientes das Forças Armadas, criando também em paralelo um estatuto próprio para estas pessoas. Isto significa que o próprio artigo 55 nº 1 do Decreto-Lei 503 de 99 não deve ser aplicado aos militares quando os factos que deram origem, por exemplo, à atribuição da sua pensão, ocorreram antes da entrada em vigor deste diploma. Há aqui particularidades e especificidades destas pessoas que têm de facto de ser ajustadas aos nossos tempos. Paralelamente tem de ficar estabelecido durante esta legislatura que há de facto um estatuto específico quer para uma situação, quer para outra e avançar de facto para aquilo que é a justa e histórica reposição dos direitos destas pessoas que serviram o país. O PAN está fortemente empenhado em contribuir para este diálogo e esperamos que em especialidade seja de facto possível ir ao encontro daquilo que historicamente lhes tem sido negado. Não podemos de facto vir aqui de forma proclamatória, vir evocar a memória dos ex-combatentes ou a memória daquilo que são os testemunhos das pessoas que vivenciaram os traumas de guerra e pensarmos muitas das vezes naquilo que até pessoalmente nos transmitiram e que podemos ver no seu olhar aquilo que penhorou as suas vidas e depois isso não ter força de lei. É da Mais Elementar Justiça e contam connosco para esta demanda. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado António Filipe. Sr. Presidente, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, em nome do Sra. Grupo Parlamentar do PCP, que conheço por me associar às saudações que aqui foram feitas aos antigos combatentes portugueses e, particularmente, aos seus representantes que hoje assistem a este debate nas galerias e que daqui queremos muito calorosamente saudar. Os antigos combatentes portugueses têm sido alvo de diversas homenagens, no essencial simbólicas. Não que o simbolismo não seja importante, essas homenagens são merecidas, mas evidentemente que essas homenagens não bastam. Nós estamos a falar de uma geração que foi sacrificada, todos os jovens que cumpriram o serviço militar ao longo daqueles longos 13 anos de guerra colonial, desde o início dos anos 60 até à independência das ex-colónias na sequência da Revolução 25 de Abril de 1974. Foi uma geração sacrificada em duros cenários de guerra, uma guerra que não desejaram, mas para que foram efetivamente arrastados. Nessa guerra colonial muitos desses jovens perderam a vida, todos eles adiaram os seus projetos de vida, todos passaram por uma experiência traumática, muitos regressaram com graves sequelas físicas, muitos deles com graves mutilações físicas, mas muitos deles também com graves problemas de ordem psicológica, designadamente de stress pós-traumático de guerra. E muitos deles, ao longo destes anos, têm arrastado para que seja, ao longo dos anos, pedindo o reconhecimento dessa sua situação e carecendo do apoio que o Estado nunca lhes deu. E, portanto, os antigos combatentes, mais do que merecidas homenagens simbólicas, precisam de apoios concretos e de ordem, efetivamente não apenas simbólica, mas também material. E é isso também que aqui discutimos. Como é sabido, o PCP apresentou já o seu projeto de lei em novembro passado, foi aqui discutido quando da apresentação da discussão de uma petição precisamente sobre esta matéria, da aprovação do Estatuto Anticombatente, e, portanto, nós queremos saudar aqui quer o Governo, quer os demais grupos parlamentares que apresentaram já as suas iniciativas que hoje são debatidas e que fazem com que o dia de hoje possa ser o início de uma nova etapa que nós pensamos que tem de ser uma etapa decisiva, que é a da aprovação na especialidade, efetivamente, do Estatuto do Antigo Combatente, que lhes dê o merecido reconhecimento, não apenas simbólico, mas também com aspectos concretos que se possam refletir na melhoria das suas condições de vida. E, portanto, estamos a partir de hoje em condições de, na Comissão de Defesa Nacional, iniciar aquele que esperamos que venha a ser o debate decisivo sobre esta matéria, que culmine na aprovação do Estatuto e que não aconteça como aconteceu, infelizmente, na legislatura anterior, em que houve expectativas que saíram frustradas. Agora estamos a tempo, não estamos no final da legislatura, temos condições para o fazer, mas devemos fazê-lo sem arrastamentos desnecessários. Vamos passar, efetivamente, à discussão na especialidade daquilo que é concreto. Porque há direitos que devem ser reconhecidos aos antigos combatentes. Desde logo, em matéria de isenção das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, do apoio médico e medicamentoso para os problemas de saúde que tenham, em matéria de justiça, no reconhecimento do Estatuto em matéria de custas judiciais e taxas de justiça que reconheça a sua situação e, também, relativamente às suas pensões de reforma. Nessa matéria, há um aspecto que deve ser tido em conta que tem a ver com a aplicação da Lei 9 de 2002. A Lei 9 de 2002 veio criar uma justa expectativa de reconhecimento do Estatuto Plático de Combatente em matéria de pensões de reforma. O que acontece é que essa lei nunca foi efetivamente aplicada como era suposto que fosse e, uns anos mais tarde, veio a ser completamente desvirtuada, o que criou uma situação de grande descontentamento entre a generalidade dos antigos combatentes. Foi uma iniciativa legislativa cuja, não apenas uma iniciativa legislativa, foi uma lei da República, que nunca foi efetivamente cumprida como devia ter sido e este processo legislativo é a oportunidade para revisitar esse diploma, revisitar as alterações que desvirtuaram e, efetivamente, colocar as coisas como elas devem ser colocadas relativamente aos complementos de pensão dos antigos combatentes e, particularmente, daqueles que foram expostos a situações de grande perigosidade e que a lei previu que essa situação fosse contemplada, mas, efetivamente, nunca foi como deveria ter sido. É também o momento para, de uma vez por todas, resolver o problema dos deficientes, as Forças Armadas, que foram incluídos na aplicação do Decreto-Lei nº 503, de 99, de 20 de novembro, que determinou que a sua situação fosse equiparada a outro tipo de deficiências que não aquela que resultou, efetivamente, do cumprimento do Serviço Militar em situação de guerra e, portanto, é de uma vez por todas que eles sejam excluídos da aplicação do Decreto-Lei nº 503, de 99 e que lhes seja reconhecido o Estatuto da Apresentação. Não podemos deixar de tomar essa medida neste processo. Sr. Presidente, eu termino fazendo votos, mais uma vez, para que, na especialidade, se inicie com celeridade este trabalho e, portanto, cedo, quando possível, se conclua a aprovação do Estatuto Antigo Combatente, que é bem merecido e que só peca por tardio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, é a vez da Sra. Deputada Joacínio Catar-Moreira. Sra. Deputada, não é inscrita. Faz favor. Obrigado. 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 Islativas para a criação do Instituto do Antigo como exatamente pelo reconhecimento, solidariedade e os... Para militares que foram enviados muitas das vezes contra a sua... A lutar em nome de um regime fascista e autoritário contra... Povos que lutavam pela liberdade e autodeterminação. Isso nos vai exigir algo. Vai exigir que nenhum partido político apelide de campanhas militares, o que nós entendemos como... Guerra colonial. E, igualmente, não nos esquecermos dos antigos... Entes recrutados nas antigas... C... 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 Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Caros Camaradas, é justo homenagear os antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas. Creio que é unânimo que é justo reconhecer estas pessoas, tal como é igualmente justo homenagear as famílias e as pessoas mais próximas destes combatentes que, por força da guerra, viram a sua perspectiva de vida alterada e profundamente desestruturada. Mas também é fundamental, já que estamos na sessão do Estatuto Ex-Combatente, olhar para os militares portugueses que têm integrado as Forças Nacionais destacadas nas missões da ONU, da NATO ou da União Europeia, assegurando o cumprimento das obrigações nacionais de Portugal. É também por isso, em ter a Justiça, que o seu contributo seja reconhecido pelo Estado português, passando agora a ser consagrada na proposta do Estatuto que o Governo apresenta. Sra. Secretária de Estado, muito bem andou ao Sr. Primeiro-Ministro em ter criado a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e dos Ex-Combatentes. E a Sra. Secretária de Estado que, em curto espaço de tempo, elaborou uma proposta de lei, uma proposta que contempla um aumento do valor do cumprimento de especial de pensão para os policiais da pensão social de Arise, uma proposta que cria o balcão único da defesa, uma proposta que cria igualmente o apoio aos ex-combatentes em situação de sem-abrigo, uma proposta que desenvolve o Centro de Recursos de Estresse em Contexto Militar e a Rede Nacional de Apoio, e uma proposta que consagra o Plano de Ação para o apoio aos Centros Militares e cria a unidade técnica para os antigos combatentes, que têm comissão, precisamente, coordenar a implementação do Estatuto que agora discutimos. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, esta proposta é indiscutivamente um bom ponto de partida. Temos que reconhecer que o Estado português tem tido uma dívida de gratidão que durante muitos anos não soube reconhecer. E sendo esta proposta um bom ponto de partida para fazermos este Estatuto, com o contributo de todos, uma vez que parece haver um entendimento de todos os grupos parlamentares de, uma vez por todas, se definir o melhor Estatuto para os antigos combatentes e deficiências das Forças Armadas. E é isso que esperamos que aconteça, já nos trabalhos de especialidade que seguem e para os quais o Partido Socialista contribuirá de forma ativa, responsável e empenhada disso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, sublinhar a importância desta discussão, a sua relevância, cumprimentar aqueles que aqui estão e que se juntaram a nós hoje, sendo antigos combatentes ou representantes de associações de antigos combatentes, cuja presença aqui muito prestigia estes trabalhos. Dizer-lhes que, do nosso ponto de vista, antigo combatente é quem serviu a pátria, quem honrou a nossa bandeira, quem combateu, quem esteve exposto a situações de risco, quem não desertou, quem não traiu. Esses são os antigos combatentes e os antigos combatentes serviram Portugal. Não serviram em função de um determinado momento da nossa história, em função de um determinado regime, serviram como era sua obrigação Portugal, naquele momento honrando a nossa história, a nossa pátria e a nossa bandeira. O CDS, neste debate, teve a primazia. Fomos o primeiro partido a colocar o assunto na agenda e a apresentar uma proposta relativa a esta matéria, ainda em dezembro do ano passado. Imediatamente, secundados pelo Partido Comunista Português e pelo PAN, e agora vem o Governo também apresentar a sua proposta, o PSD e outros partidos se juntam também a esta matéria. Isso é do nosso ponto de vista positivo. Negativo foi, Sr. Deputado Marcos Postrelo, que o tal consenso que existia no final da legislatura passada tivesse sido quebrado, porque o consenso existia e era um consenso claramente maioritário. E se ele foi quebrado, foi quebrado pelo Governo e pelo Partido Socialista, porque senão esta questão podia até já estar resolvida, não nesta legislatura, mas na legislatura anterior. Mas, Sra. Secretária de Estado, Srs. e Srs. Deputados, mais vale tarde do que nunca. Mais vale tarde do que nunca. E se agora vamos resolver a questão, então agora que se avance nessa solução. E que nessa solução seja resolvida, por exemplo, a questão da acumulação de apoios que foi revogada precisamente por um Governo do Partido Socialista em 2009. É tempo de resolver essa matéria e que a acumulação de apoios esteja possível. É bom que se resolva, como aqui também já foi dito, a questão da equiparação dos apoios àqueles que, tendo servido noutras ocasiões ou noutras circunstâncias que não de militares, tenham os devidos apoios, equivalentes, obviamente, a acidentes ou a problemas profissionais. É importante que isso fique resolvido também neste Estatuto. É relevante o cartão, é muito relevante propostas que surgem, inclusivamente, o CDS, e já aqui disse, somos os primeiros a colocar o assunto na agenda, mas algumas propostas que agora surgem, trazem inclusivamente mais detalhe e vão mais longe, ainda bem que assim é, cumprimento a Sra. Deputada pela apresentação que aqui fez em nome do PSD, é bom que se vá mais longe em algumas destas matérias e é gratificante, Srs. Deputados, para nós que sempre consideramos o prestígio da instituição militar, a relevância daqueles que a servem como fundamentais, verificar, por exemplo, que o próprio Bloco de Esquerda, que é normalmente contra tudo aquilo que é da condição militar e até o dia da Defesa Nacional conseguiu votar contra, agora também se junta. É gratificante até do ponto de vista histórico, considerando a responsabilidade tão negativa que os vossos antepassados tiveram designadamente na altura do PREC e naquilo que aconteceu, por exemplo, aos portugueses que estavam naquilo que eram então as nossas colónias em transição para a independência, agora também apresentem. É gratificante, ainda bem que também apresentam. E a questão que agora aqui se coloca é o que é que vamos fazer, Sra. Secretária de Estado, com estas várias propostas, Srs. Secretários de Estado, com estas várias propostas. O que nós defendemos é que se consiga em sede de comissão mais e não menos, mais e não menos. Mais em matéria de habitação, mais em matéria dos transportes, mais em matéria de saúde, mais em alargar aos familiares dos antigos combatentes, quando necessário, estes mesmos direitos. Ou seja, que se consiga fazer, não procurando fazer nenhum aproveitamento político, um cúmulo daquilo que os vários partidos apresentam e não a proposta mínima daquilo que o Governo e os vários partidos apresentam. Esse é o desafio que eu acho que nos está colocado. E o segundo desafio que nos está colocado, o CDS nesta matéria é absolutamente coerente. O nosso compromisso é com aqueles que serviram à pátria. O que nós queremos é ver a questão resolvida e resolvida já. Nós não votaremos contra em função de quem apresenta. É-nos indiferente. Estamos dispostos a encontrar a melhor solução independentemente da força política que o apresenta. E queremos é que essa solução seja decidida, não nesta legislatura, mas sim nesta sessão legislativa. Ou seja, que até ao verão haja um estatuto combatente digno, justo e correto. Esse é o nosso empenhamento e esse é o nosso compromisso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está inscrito o Sr. Deputado Sérgio Marques do Grupo Parlamentar e o Sr. Deputado Sérgio Marques do Grupo Parlamentar e o Sr. Deputado Sérgio Marques do Grupo Parlamentar Por favor, a apresentação de uma presença expressão de cidadania é predisporme-nos para combater pela pátria, como resultado das nossas obrigações de serviço militar. Podemos considerar como profundamente injustos os conflitos em que interviemos. Mas é inquestionável a enorme dívida de reconhecimento que Portugal tem para com os milhares de portugueses que, por força dos seus deveres de cidadania, combateram em defesa da nossa bandeira, arriscando a sua integridade física e psíquica e a própria vida. Todos os antigos combatentes são merecedores, por isso, do nosso maior respeito e admiração, pelo exemplo de cidadania que cada um constitui. Nunca é demais aproveitar qualquer oportunidade para lhes agradecer pela abnegação, sacrifício e coragem que demonstraram ao serviço de Portugal. Aprovar um Estatuto dos Antigos Combatentes é um imperativo nacional. Não podemos retardá-lo mais e é o mínimo que podemos fazer em jeito de reconhecimento e solidariedade. Mas este Estatuto não pode ser meramente simbólico. Tem de estar dotado de um real conteúdo em termos de direitos e benefícios de natureza económica e social. É com este objetivo que o PSD apresenta o seu projeto de lei, ao mesmo tempo que saúda o Governo e as várias outras forças políticas que também o fizeram. O PSD desde já manifesta a sua total disponibilidade para um esforço de concertação que leva à elaboração em comissão especializada, na Comissão de Defesa Nacional, de um texto de substituição alternativo às diferentes iniciativas legislativas. Esperamos que este texto possa concitar o mais alargado apoio político. Esperamos também que o Governo esteja disponível para este exercício. Esta não é matéria para confronto político e disputa política ou partidária. Pelo contrário, temos de fazer uso do nosso maior sentido de responsabilidade institucional. Temos um dever indeclinável de aprovar um Estatuto dos Antigos Combatentes que corresponda às suas aspirações e que não destoe dos que outros países já também adotaram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Manuel Afonso. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Camaradas e Ex-Combatentes, Como deputado e antigo combatente em Moçambique, não posso deixar de assinalar a importância que representa para mim e para todos os ex-combatentes o facto de estarmos, com uma distância de dois meses, a discutir o Estatuto do Antigo Combatente pela segunda vez nesta Câmara. O país muito deve a uma geração de largos milhares de portugueses que combateram numa guerra injusta, mas que ao cumprirem o serviço militar obrigatório, honraram o seu dever militar, honraram o seu país, honraram a sua pátria. Honrar os antigos combatentes é, por isso, nada mais, nada menos, um dever do Estado português, que vemos agora ser cumprido com o Estatuto do Antigo Combatente. Há muitos antigos combatentes em situações muito complicadas e que padecem de dificuldades físicas e mentais, mas também de graves carências sociais e económicas e que necessitam de apoio consoante as suas necessidades. Há muitos combatentes em situação de sem-abrigo e é nosso dever procurar garantir-lhes que tenham uma habitação digna para passar o resto das suas vidas. Há muitos combatentes que sofrem de stress traumático, em consequência do dever militar que cumpriram em África em nome do Estado português. Devemos procurar garantir-lhes a informação e o necessário encaminhamento para que não fiquem esquecidos e perdidos nos seus traumas e este Estatuto, certamente, não os esquecerá. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é um momento muito importante para os antigos combatentes. Temos a oportunidade histórica de conseguir, pela primeira vez nesta Assembleia, estabelecer um Estatuto que contribua para melhorar o apoio à saúde, à qualidade de vida, à sua autonomia e ao seu envelhecimento, fazendo com que o isolamento e a exclusão social não sejam uma realidade, quer para ex-combatentes, quer para deficientes das Forças Armadas. O Partido Socialista está aqui e está ao lado dos antigos combatentes. É hora de trabalharmos e de todos, em conjunto, do PCP ao CDS, na Comissão Nacional de Defesa, fazemos a nossa parte, dando o nosso contributo para que daqui a pouco tempo tenhamos um Estatuto aprovado que dignifique o trabalho deste Parlamento e que, sobretudo, dignifique os antigos combatentes. Disse. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim este primeiro ponto da nossa Ordem de Trabalhos. E entramos no segundo ponto. O segundo ponto é o debate da Proposta de Lei nº 1, que aprova o novo regime jurídico da Constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões, transpondo uma diretiva comunitária para o direito português. E a Proposta de Lei nº 8, que adapta os regimes sancionatórios previstos nos regimes jurídicos aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos. Para intervir em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Sustentado de Estado da Junta e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix. Faça o favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a proposta de lei que hoje apresentamos a esta Câmara é mais um exemplo da prioridade no Governo, no incentivo à poupança. No caso desta iniciativa, em que contribui para a preservação do maior rendimento dos portugueses após a carreira contributiva e de um sistema de pensões forte, que assente na diversificação dos produtos de poupança para a reforma, assim como numa supervisão eficaz. Por isso, propomos à Assembleia que prefeiçou o regime dos fundos de pensões e transponha a diretiva sobre planos de pensões profissionais. Ter um enquadramento legal moderno para os fundos de pensões é também promover a poupança. Sem pôr em causa o regime da Segurança Social, que é e continuará a ser o elemento central do nosso modelo social. Queremos garantir que os aforradores ficam mais protegidos quando poupam através de um fundo de pensões. E por isso, a proposta de lei que apresentamos reforça a governação das entidades gestoras, maior proteção das poupanças e maior transparência. Esta proposta estabelece regras detalhadas sobre o controle de risco, mas também sobre a adequação dos gestores, incluindo os resíduos de idoneidade. Os fundos de pensões ficam sujeitos a regras de comercialização mais exigentes. As sociedades gestoras serão obrigadas a definir políticas de concepção de produto adequadas ao perfil do aforrador, assim como a monitorizar e a avaliar a adequação da estratégia de distribuição. São ainda reforçados os deveres de informação. O novo documento informativo deverá incluir a identificação de benefícios, garantias de rendimento e a descrição dos ativos em que o fundo investe. Para que será também ser exigida a rendibilidade histórica para que os aforradores decidam com toda a informação. São fixados limites às comissões nas transferências de aplicações de um fundo de pensões para outra sociedade. Por outro lado, essa comissão não poderá exceder 0,5% do valor, assegurando maior oportunidade de escolha e uma sã concorrência. O quadro de supervisão é também reforçado. A Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões passará a realizar testes de esforço e terá meios para aplicar medidas corretivas. Passará ainda a dispor de competências para punir o incumprimento dos deveres das sociedades gestoras quando o fundo de pensões não seja adequado ao perfil do aforrador ou não identifique os riscos. Com esta proposta transpomos também a Directiva sobre os planos de pensões profissionais, que harmoniza as regras ao nível europeu, nomeadamente para transferências de planos de pensões entre sociedades de diferentes Estados-membros. Para tal, são clarificados procedimentos, reforçadas, salvaguardas, estabelecidas regras de cooperação e partilha de informação e reforçada a cooperação entre os supervisores na União Europeia. Senhoras e senhores deputados, a proposta de lei que aqui apresentamos adota medidas para aumentar a repostez deste setor, reforça os mecanismos de governação, assegura mais e melhor informação e aumenta a transparência. No que respeita ao regime jurídico aplicável às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos, a proposta que apresentamos é a etapa final da revisão do regime de supervisão destas sociedades. Em 2019, revimos o regime prudencial. O regime simplificou regras, concentrou competências e deu à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários as competências de supervisão prudencial e comportamental. A alteração do regime acabou com entropias. A CMVM passou a vigiar a solidez financeira, a avaliar a idoneidade e a fiscalizar o cumprimento. E, portanto, este é sem dúvida mais um passo para aumentar a confiança no sistema financeiro. O que propomos agora a esta Câmara é atualizar o regime sancionatório aplicado às sociedades gestoras por violação de regras prudenciais, uma iniciativa que fortalece o quadro de sanções. Simplifica ao harmonizar o regime sancionatório, que passa a ser o mesmo aplicável às demais infrações no mercado de valores mobiliários. Fortalece ao tipificar expressamente os ilícitos por incumprimento de regras que anteriormente estavam dispersos. Fortalece ao agravar em diversos casos e condições as sanções pela prática de ilícitos. É o que sucederá nomeadamente nas contraordenações graves, cujas coimas poderão atingir os 2 milhões e 500 mil euros quando estavam antes limitadas a 1 milhão e 500 mil euros. As contraordenações muito graves serão punidas com coimas até 5 milhões de euros. Esta é, portanto, uma iniciativa de simplificação e robustecimento do nosso sistema financeiro, que reduz a complexidade e as ineficiências regulatórias, dá capacidade, meios e poderes aos supervisores, mas traz também mais responsabilidade ao supervisor, neste caso à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. É o que os nossos cidadãos merecem e é o que a todos exigem. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Intervém neste ponto, em nome do Partido Socialdemocrata, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado das Finanças e dos Assuntos Fiscais, cumprimentos. Hoje estamos em apreciação de duas propostas de lei do Governo, a primeira e a oitava, apresentadas na presente legislatura, que visa a transposição da Directiva Europeia 2341-2016 a um novo regime jurídico dos fundos de pensões e suas entidades gestoras, e a proposta de lei nº 8 da adaptação dos regimes sancionatórios previstos nos regimes jurídicos aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento e às de fundos de titularização de créditos. Se no primeiro documento, em apreço, o Governo vem com mais de um ano de atraso, Sr. Srs. da Estado, deveriam ter sido transportadas à Directiva Europeia, como já fizeram outros Estados-membros e a sua maioria até 13 de janeiro de 2019, e por forma a reforçar os poderes de supervisão da CMVM e da ESF sobre os fundos de pensões e, com um novo modelo de governança, novos requisitos quanto ao uso de depositários, recebemos também na Comissão Parlamentar, por parte da ESF e da DECO, pedidos escritos que consideramos relevantes e que devem ser avaliados em parte e considerados na especialidade. Consideramos, no entanto, que a aplicação desta Directiva Europeia à Portugal, sobre o que o Fundo de Pensões diz respeito, dá um acesso à informação mais transparente, mais clara, relevante aos participantes e beneficiários trabalhadores. Importa ainda algumas barreiras e limitações às comissões aplicadas às transferências por equipação aos planos de poupança-reforma, garantindo assim e ainda aos supervisores melhores ferramentas para supervisionar o setor. Devia-se, no entanto, ir mais longe no regime de capitalização e de individualização de contributos ao longo de toda uma carreira contributiva pela via dos fundos de pensões. Quanto ao segundo diploma, sobre os regimes censuratórios carece, segundo a nota técnica da Assembleia da República, anexa ao relatório de que fui na COF relator, seria oportuno uma apreciação em especialidade e, atendendo as matérias em apreço, sugere também a nota a título que o diploma devia ser alvo de aperfeiçoamento na especialidade, introduzindo com transparência, no final do título, que não se alteram só os fundos de pensões, mas também o regime geral de organismos de investimento coletivo dos capital de risco, do empreendedorismo social, investimento especializado e do regime jurídico de totalização de crédito e do código de valores imobiliários. Mexendo desta forma o Governo nos modelos de previsão financeira, passando competências de uns para outros, onde está a proposta que o PS previa, no seu programa eleitoral de 2015, de uma entidade única de supervisão com menos custos associados, ou a alteração que pretendiam mais tarde, em 2018, da criação de uma única entidade púpula, o Conselho Nacional dos Supervisores, será que está à espera da ida de Mário Centeno para a supervisão? Mas, de qualquer forma, não nos opomos aos diplomas que nos proponha o Governo hoje em apreço, pois consideramos, de forma geral, positivos face aos em vigor e derivam de Directivas Europeias, mas carecem da proposta do governo e consulta de entidades que seria oportuno e, desta forma, o PSD irá se abster na generalidade, por forma a garantir a sustentabilidade do sistema das reformas, envolvendo também nestas audições, sindicatos e patrões nos documentos de apreço. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Por favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a Directiva que é transposta com a Proposta de Lei nº 1, barra 14, enquadra-se no conjunto de orientações da União Europeia para aprofundar o mercado europeu de planos de pensões profissionais, potenciando a gestão transfronteiras dos fundos de pensões e uma maior liberalização da política de investimentos, ficando esta muito dependente da ação dos gestores. Para o PCP, os fundos de pensões não podem ser tratados como um produto financeiro banal, e é isso que faz esta Directiva. As maiores exigências de governação e requisitos aos diversos intervenientes na gestão dos fundos de pensões, nomeadamente gestores, auditores e atuários, poderiam ser vistas como aspectos positivos, mas para o PCP o problema está no objetivo de fundo desta Directiva, a possibilidade da gestão e do local de depósito dos fundos de pensões serem canalizados para fora do país. Os fundos de pensões são também instrumentos de dinamização da economia nacional, resultante dos critérios de investimento. Com este rumo de financeirização e criação de um mercado europeu de fundos de pensões, fica de fora a salvaguarda dos interesses de gestão nacional. Assinalamos ainda a nossa oposição à introdução à boleia desta transposição, da possibilidade de um mecanismo equivalente, alternativo ao Fundo de Compensação de Trabalho, poder vir a ser financiado através de fundos de pensões, o que defrauda os direitos dos trabalhadores. Relativamente à proposta de Lei nº 8-14, que essencialmente transfere para a CMVM as competências de supervisão sobre as sociedades gestoras de fundos de investimento e fundos de titularização de créditos, o PCP manifesta mais uma vez que o problema não é tanto se é o Banco de Portugal ou a CMVM que supervisiona determinado tipo de sociedades, mas sim um modelo de supervisão dita independente no seu todo que se tem revelado a sua ineficácia. Seja o Banco de Portugal, seja a CMVM, aquilo que é preciso é garantir que a entidade responsável tenha a possibilidade de verificar a origem e titularidade efetiva das pessoas físicas que participam e controlam esses fundos, não admitindo em Portugal quaisquer sociedades gestoras de fundos com sede ou origem em países fiscais. Disse. Muito obrigado Sr. Deputado Duarte Alves. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista. Por favor. Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O sistema de pensões assenta em três pilares. O primeiro pilar o sistema de segurança social ou caixa geral de aposentações. Um segundo pilar com o sistema complementar de pensões. E um terceiro pilar dos produtos de pensões e de investimento individual. Com estas iniciativas legislativas, o Governo dá corpo jurídico a um novo regime de constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões, transpõe a Diretiva IORP e equipar o quadro roatório aplicável aos fundos de pensões, aos de outro produtos de investimento disponíveis nos mercados financeiros, sendo que os fundos de pensões eram um setor dos mercados financeiros que faltava mudar após as alterações introduzidas na anterior legislatura. Bem como se avança com a adaptação dos regimes sancionatórios aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos. A Diretiva IORP II, transposta pela proposta de lei, foca-se no Pilar II, mas verificamos que foi opção do Governo proceder a uma atualização da legislação em vigor, designadamente do Decreto-Lei nº 12 de 2006, de 20 de janeiro, que conjuga a regulação do Pilar II e Pilar III. É oportuna e percebe-se esta opção pela necessidade sentida de assegurar o nível de exigência e competitividade da regulação dos produtos do Pilar III com outros produtos concorrentes, como fundos de investimento ou produtos de seguro de vida. As propostas de lei em apreço respondem aos novos desafios do setor dos fundos de pensões e do setor dos instrumentos financeiros, que têm seguido um trajeto de progressiva relevância para os cidadãos e empresas. Na anterior legislatura, o Partido Socialista conseguiu a estabilização do sistema bancário e procedeu à revisão de diplomas estruturantes do setor financeiro e do mercado de capitais. O Governo, mais uma vez, demonstra a sua capacidade de corresponder às novas exigências e apresentar as competentes iniciativas para a segurança e desenvolvimento do mercado de capitais e produtos financeiros, porque com estes diplomas o Governo do Partido Socialista prossegue um caminho de consolidação e valorização do sistema financeiro através do reforço da regulação, melhor supervisão, mais integração e proteção dos consumidores. Para além disso, também se procede a uma atualização das soluções consagradas no regime jurídico aplicável aos fundos de pensões e respectivas entidades gestoras, em função dos desenvolvimentos entretanto ocorridos no setor dos fundos de pensões e da experiência da supervisão adquirida no sentido de um alinhamento acrescido com o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora. Portanto, tudo isto melhora, e vou terminar Sr. Presidente, tudo isto melhora o sistema financeiro, em particular o setor das pensões, com efeitos muito positivos para os cidadãos, investidores e clientes, na medida em que este diploma promove a boa governação, impõe deveres, protege direitos, exige idoneidade, acresce-se garantias, reforça a supervisão e aumenta a transparência. Registamos a intervenção do PSD, a sua preocupação com a celeridade... O deputado avisou que ia terminar, mas... Termino mesmo com o desafio ao PSD, para que na especialidade, rapidamente e com a celeridade que aqui demonstraram que é vossa vontade, terminarmos o trabalho e estamos abertos a todas as propostas para prosseguirem os objetivos destes diplomas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado de Noçã. A mesa, neste momento, não registra outras inscrições. Passo a registrar a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Secretários de Estado e Srs. Deputados. Há essencialmente dois modelos para estruturar os sistemas de pensões na sociedade. O de capitalização, em que se constituem enormes fundos financeiros que vão financiar as pensões do futuro. E o de repartição, em que são as contribuições de hoje que financiam as pensões a pagamento hoje. A vantagem do modelo de repartição é que ele é solidário entre as diferentes gerações e é solidário intra gerações. É por isso que todo o sistema contributivo faz um esforço para corrigir as desigualdades do mercado de trabalho quando aumenta as pensões baixas um pouco acima da inflação e aumenta as restantes pensões à taxa da inflação. A segunda vantagem do modelo de repartição é que ela protege os pensionistas da inflação, porque os fundos financeiros não estão a perder valor com o tempo, mas também e sobretudo protege os pensionistas dos humores dos mercados financeiros. Em 2008, os fundos de pensões privados dos países da OCDE perderam 23% do seu valor, o equivalente a 5,4 bilhões de dólares. Imaginem o que seria dizer a um pensionista em 2008 que um quarto da sua pensão tinha sido perdido nos mercados financeiros. Em 2018, estes fundos de investimentos gerem 74 trilhões de dólares no mundo. 18 trilhões estão nos 300 maiores fundos de pensões. Os fundos de pensões são os mercados financeiros. E é por esta razão que seguradoras, bancos, fundos de investimento querem promover uma transição dos sistemas públicos para os sistemas privados, porque este é o seu negócio, estes são os ativos, as pensões são os ativos que eles querem gerir. Como a transição de um sistema público de capitalização para um sistema privado é demasiado cara e implica perda nas pensões, todos estes atores desobram-se em atividades de lobby para que se desenvolvam e promovam sistemas complementares privados de pensões. O melhor exemplo disto é a criação de um PPR europeu, logo a seguir à BlackRock, que é o maior fundo de investimento e de pensões do mundo, ter feito lobby junto das instituições europeias. E, portanto, a iniciativa que nós aqui temos pode melhorar as regras de mercado, pode melhorar as regras de transparência, pode dar mais poderes aos reguladores, até pode diminuir as comissões sobre os PPRs e os fundos de pensões. Mas o que se está aqui a fazer é fomentar o mercado de pensões privadas para entregar milhares de milhões de contribuições dos trabalhadores para fundos privados financeiros. É só disto que se trata. Pensões dos trabalhadores a serem geridas para sistemas privados. E, portanto, Srs. Deputados, a Diretiva é muito clara nos seus propósitos. Srs. Deputados, eu quero terminar. E termino dizendo que o Bloco de Esquerda votará naturalmente contra esta iniciativa, lembrando que já existem sistemas públicos complementares de pensão e de capitalização, para além do aspecto que já aqui foi referido, que um dos aspectos desta Directiva é que vai colocar as pensões dos trabalhadores a garantir a compensação desses mesmos trabalhadores em caso de despedimento, e isso não é naturalmente aceitável. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Mesa não registra novas inscrições. Não creio que haja mesmo novas inscrições. Passamos então ao ponto seguinte, que é, como disse há pouco, o ponto terceiro, que é o debate da proposta de lei que harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema de imposto sobre valor acrescentado do comércio intracomunitário. Em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Srs. de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Faça o favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, através desta proposta de lei, estamos a transpor duas Directivas. Uma que inclui o município italiano de Campione d'Itália e das águas italianas do Lago Lugano, no território aduaneiro da União Europeia. E a outra, mais significativa, faz uma alteração relativamente às regras do IVA, fazendo alterações que visam simplificar o funcionamento deste imposto nas transações transfronteiriças e intracomunitárias e também de combate à fraude neste imposto que, de acordo com aquilo que são estudos da Comissão Europeia, o VETGAP está neste momento em cerca de 150 milhões de euros. Aquilo que, através desta proposta de lei e da transporção da Directiva, fazemos, é nessa simplificação, através de três medidas essenciais, na clarificação do papel do número de identificação fiscal para efeitos de IVA, que deixa de ser uma condição formal para passar a ser uma condição substancial. Clarifica-se também o tratamento das operações em cadeia, no sentido de não ter situações de dupla tributação ou de dupla não tributação. E, por último, simplifica-se o regime de vendas à consignação. Eu fico à disposição das Sras. e dos Srs. Deputados por alguma questão que entendam colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. A mesa solicita aos diversos grupos parlamentares e deputados únicos representantes dos partidos. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD. Faça a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Srs. Deputados de Estado. As diretivas comunitárias aqui em discussão de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 visam a harmonização e simplificação do IVA no comércio intracomunitário, também com o propósito de combater a fraude fiscal, como o Sr. Secretário de Estado bem o referiu. Embora saibamos que em matéria de IVA o PS não costuma ficar de lado dos portugueses, como aqui assistimos na última semana, convenhamos que a matéria aqui em discussão é relativamente simples, ainda para mais para o Governo que se vangloria do Simplex e quer passar a ideia que está ao lado das empresas, mas, uma vez mais, dificultou a vida às empresas e aos empresários, criando muitas dúvidas e um vazio durante várias semanas. As diretivas deviam ter sido transpostas para entrar em vigor no dia 1 de janeiro, o que aliás já aconteceu na esmagadora maioria dos países da União Europeia, mas já estamos a meio de fevereiro e em Portugal ainda as andamos a discutir. Pergunto o que é que o Governo anda a fazer todo este tempo, ainda para mais não tendo na sua exposição mencionado ter realizado qualquer audição, nem anexado qualquer estudo, documento ou pareceres que tenham fundamentado a apresentação da proposta de lei. Se isto é próprio de um Governo que quer apostar na economia, então não sei o que é que é não apostar na economia. Ainda na última audição ao Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, o cativador, que em breve poderá vir a ser Mário Centeno, o desertor, tive a oportunidade de questionar sobre o problema da estagnação da competitividade e a falta de medidas no Orçamento do Estado para a combater. Na sua longa resposta, o Sr. Ministro tem a oportunidade de falar de tudo. Da falta de investimento na ferrovia nos últimos 100 anos, no aumento da qualificação dos jovens quando comparamos com a década de 80, enfim, falou de tudo menos aquilo que o Governo fez nos últimos 4 anos e aquilo que pretende fazer este ano nessa matéria. O PSD está por regra a favor de tudo que seja simplificação, mas também combate à fraude e evação fiscal, mas não posso deixar de aproveitar a presença do Governo para questionar sobre a aplicação destas diretivas, em especial a primeira. Muito provavelmente, devido a dúvidas e reclamações dos contribuintes, a autoridade tributária viu-se obrigada a emitir um ofício para esclarecer o Regulamento de Execução, como sabemos, é de aplicação direta, antes mesmo da lei ser publicada. Mas subsistem algumas preocupações, nomeadamente, se o transporte for feito pelo próprio vendedor, torna-se bastante burocrático comprovar a transação, nomeadamente porque não existe documento de transporte, por exemplo um CMR, muito menos uma fatura ao recibo desse transporte, e o documento emitido por um notário não será certamente uma solução para as exportações correntes. Outra das preocupações que temos é o prazo para apresentação da declaração do cliente, que é o décimo dia do mês seguinte, que é bastante curto, em especial para os casos em que pode haver grupagem das mercadorias, quando se recorre a vários fornecedores, desconhecendo o exportador a data exata da saída da mercadoria. São algumas das preocupações que temos, gostaríamos de saber o que é que o Governo pensa e fez sobre isto, pois as empresas precisam de tempo para se adaptar e tempo é aquilo que não tem. Muito obrigado. Obrigado Sr. Deputado Alberto Fonseca. Não havendo inscrições dos documentários, fala o Sr. Deputado Duarte Alves do PCP. Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A proposta de Lei nº 7 do Governo transpõe duas diretivas europeias. Uma delas diz respeito à consideração do enclave italiano de campeones de Itália e respectivas águas no território do aneiro da União Europeia, para efeitos de IVA. A pedida da República Italiana, para evitar uma concorrência desleal entre os operadores económicos estabelecidos na Suíça e nesse município italiano, e sobre isso nada temos a apostar. A outra diretiva diz respeito ao sistema de IVA no comércio intracomunitário de bens. A proposta de Lei torna o número de identificação uma condição substantiva para a aplicação do regime de isenção de IVA, estabelece critérios harmonizados para a transmissão de bens em cadeia, cria um regime de vendas à consignação em transferências intracomunitárias de bens. Sobre essas alterações em concreto, também não temos nada a apostar. Aproveitamos, no entanto, para chamar a atenção para que continuem a existir impedimentos práticos à aplicação do regime de IVA nas transições intracomunitárias que prejudicam as empresas portuguesas e de outros países do sul da Europa, face às grandes potências europeias. Não nesta diretiva, mas noutras diretivas sobre este mesmo tema, continua-se a introduzir novas burocracias de que o exemplo máximo é a exigência de confirmação, através de um notário, da chegada dos bens ao Estado-membro de destino. Seja no regime de IVA, seja noutras matérias, é preciso que o Governo assuma, junto das instâncias europeias, uma posição de defesa dos interesses da economia nacional contra todos os mecanismos desenhados em Bruxelas para beneficiar as grandes potências e as suas empresas. Disse. Obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista. Está a favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Como já foi aqui referido, temos hoje aqui em apreciação a proposta de Lei nº 7 de 14, primeiro, hoje em que ela visa, precisamente, harmonizar e simplificar determinadas regras do sistema de imposto sobre valor acrescentado no comércio intercomunitário, transpondo duas diretivas que já aqui foram referenciadas. uma nota particular, ou em concreto, ou objeto das mesmas, precisamente, ou procurar-se alterar a partir de 1 de janeiro de 2020, como foi já aqui referido, e sobre esta matéria acrescento que haverá de parte do Partido Socialista, e pensamos que, também, dos outros partidos, toda a inteira disponibilidade para, em certa especialidade, desencadearmos um processo o mais rápido possível no sentido de resolvermos esta questão e que temos a garantia de que a respectiva diretiva entre em vigor na ordem jurídica interna com a maior brevidade possível. E, precisamente, situando-se ela sobre matérias que têm a ver com transações intercomunitárias no âmbito do Código do Imposto sobre Valor Acrescentado e também do Código dos Impostos Especiais de Consumo. A finalidade, como se referiu, é, no fundo, aplicar três medidas em concreto, que já foram aqui até referenciadas, mas que eu não deixarei de referir, muito em particular a criação do número fiscal que permitirá, com isso, portanto, ter uma articulação e uma clarificação sobre as operações de ação intercomunitária, intercomunitária, também um objetivo de, no âmbito das operações em cadeia, eliminar situações de não tributação, ou de dupla tributação existente relativamente às mesmas, e, assim também, sobre o regime, procurar simplificar o regime das vendas em consignação e, com isso, encontrar os mecanismos mais adequados. Eu terminava sobre esta matéria, no fundo, dizendo que, em termos de síntese, que esta diretiva europeia, estas diretivas que são, já não me refiro à outra, porque não é relevante para nós nesta matéria, verso a matéria de harmonização e simplicação do IVA intracomunitário, que é matéria a relevar e mostrarmos a nossa satisfação com tal, e destaca-se também ainda que visa esclarecer alguns aspectos sobre o treinamento das... E, portanto, reconheço com isto, e já há pouco referi, e, essencialmente, a essa questão queria aqui deixar a importância de, rapidamente, e conseguirmos fazer esse trabalho em sede de especialidade, para garantirmos, de facto, a entrada em vigor da respectiva diretiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não sei se mais algum Sr. Deputado ou algum Grupo Parlamentar pretende intervir neste ponto. Não parece ser o caso. Muito bem, então, passamos ao último ponto da nossa Ordem de Trabalhos. Passamos, então, ao último ponto da nossa Ordem de Trabalhos. O ponto 4 é um ponto... Perdão, o ponto 4, que é a proposta de lei do Governo que procede à diretiva que inclui novas substâncias psicoactivas na definição de droga. Este ponto é sem tempos. E passamos, então, agora ao ponto 5 e último, antes das votações. Discussão da petição nº 603, que solicita a adoção de medidas com vista à correção das declarações mensais de remuneração de todos os docentes contratados com horários completos, com horários incompletos, perdão, com iniciativas legislativas associadas do Bloco de Esquerda e do PCP. Para apresentar a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresenta aqui um projeto sobre a contabilização dos dias de serviço prestados por professores contratados com horário incompleto para efeitos de proteção social. Todos os anos há milhares de professores e de professoras contratadas que são colocados em horários inferiores a 22 horas letivas. Esta colocação não decorre da vontade nem da conveniência dos professores, decorre da necessidade das escolas e da construção dos horários. A partir de 2011, estes professores, que sempre tiveram o direito de haver contabilizado 30 dias para efeitos de contribuições e descontos para a segurança social, estes professores viram os seus horários equiparados a tempo parcial. E foi deixado de lhes contar 30 dias para acesso às prestações sociais, mesmo que eles passem o ano inteiro na escola. De acordo com o novo cálculo feito, e depois de muitas confusões com as várias aritméticas, um professor que na sua carreira só consiga horários de 11 horas letivas, atinge os 40 anos de descontos quando tiver 80 anos. Esta injustiça reside num erro. A ideia de que é possível comparar tempo parcial com horário incompleto. O erro é achar que há professores a part time e com isto prejudicar os professores no acesso à reforma e no acesso às prestações sociais, como o subsídio de desemprego. Não é possível comparar, porque apesar destes professores terem menos horas de componente letiva e recebem por isso também menos salário, na componente não letiva eles estão disponíveis para a escola o tempo todo. Estão disponíveis para as reuniões, estão disponíveis para o apoio aos alunos e estão disponíveis para todas as atividades para as quais a escola os chamar. E mais, se aparecer um horário superior àquele que lhes coube em concurso, estes professores não o vão poder aceitar. Este projeto que o Bloco de Esquerda aqui apresenta só procura o reconhecimento de uma realidade que decorre do estatuto da carreira docente, que é herdar a estes professores o direito a uma carreira contributiva. E, senhoras e senhores deputados, isto não é um pormenor técnico nem uma questão técnica, é um problema político, porque enquanto se negam direitos básicos a estes professores, há falta de professores em escolas por todo o país, de muitas disciplinas e, na sua maioria, de horários incompletos. Há alunos sem professor que não são alunos de segunda. No entanto, o que o sistema diz aos professores é que há professores de segunda. O que se pede a estes professores precários é que se desloquem a Serpa, a Almodóvar, a Santiago do Cacém, para ter um salário reduzido, sem direito a um vínculo e dando-lhe em troca um buraco na sua carreira contributiva. Quero terminar, senhora deputada. E termino, senhor presidente. O impacto orçamental desta medida é muito reduzido. Trata-se apenas de reconhecer direitos a professores com horários incompletos que correspondem a necessidades permanentes das escolas. E trata-se também de começar a resolver o problema da falta de professores que Portugal tem e que é impossível de resolver se não for com o reconhecimento do respeito dos direitos e da justiça que é devida a todos os professores. Horários completos ou incompletos vinculados ou precários. Obrigada. Muito obrigado. Tenho agora a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP. Passo ao favor. Obrigada, senhora presidente. O PCP começa por cumprimentar os mais de 5 mil peticionários que se dirigiram à Assembleia da República relativamente a esta situação dos horários incompletos. Senhoras e senhores deputados, até 2030 mais de metade dos professores vai reformar-se. Há falta de professores em várias disciplinas. São cada vez menos os alunos que querem ser professores. Os motivos são mais que muitos e já bem bastava o enorme bloqueio no acesso à carreira. Como se já não chegasse, também é errada a contabilização do tempo de serviço dos professores contratados com horários incompletos para efeito da contabilização do prazo de garantia e acesso de prestações sociais. 5 mil 480 professores, neste momento, estão nesta situação. Uma situação de reduzido impacto orçamental. Porquê, senhoras e senhores deputados, infernizar a vida a esta gente e afastar mais gente da docência no nosso país? Dizemos e continuaremos a repeti-lo, horários incompletos não são o tempo parcial. O regime de contratação previsto no estatuto da carreira docente para os horários incompletos faz com que seja inaplicável o regime de contratação a tempo parcial, aquilo do Código do Trabalho. São professores que são convocados para as mesmas reuniões de grupo, departamento, avaliações, enfim, como qualquer outro professor com o tempo completo. Um horário é completo ou incompleto em relação à componente letiva, porque quanto à componente não letiva não pode haver esta distinção em relação àquilo que é a natureza do horário. São convocados para serviço da componente não letiva a qualquer hora e a qualquer dia de horário de funcionamento do estabelecimento escolar, serviço ao qual não podem faltar sem um motivo válido. Estão, de facto, têm um horário que é imposto pela direcção, disperso por ambos os turnos. É um horário que pode mudar todos os meses a cada nova colocação na reserva de recrutamento, o que reforça esta ligação, esta exclusividade em relação ao Ministério da Educação. De facto, não é um horário parcial. Nem sequer podem rescindir estes professores o contrato depois do período experimental. A verdade, Sras. e Srs. Deputados, é que durante todo o ano letivo abrem vagas em horários completos e maiores e os docentes que já estão colocados são impedidos de concorrer ao abrigo daquilo que é o estatuto de carreira e depois, de facto, para acabar esta situação, ainda por cima não conseguem ter 30 dias mensais declarados à Segurança Social. Sras. e Srs. Deputados, neste momento há professores contratados com horários em acumulação superiores a 6 horas em duas escolas que não vêem refletidos para efeitos de segurança social o tempo de trabalho correspondente. Se estivessem numa só escola muitas vezes conseguiam alcançar a contabilização dos 30 dias, mas neste caso não são contados estes 30 dias para efeitos de acesso a prestações sociais. Estes professores não podem ser impossibilitados de conseguir alcançar os 360 dias anuais de trabalho na Segurança Social em cada ano civil por uma conversão administrativa por parte do Governo de um ano de trabalho em meia dúzia de meses trabalhados declarados à Segurança Social. Estes professores estiveram nas escolas e merecem que esse tempo seja integralmente contado. Muito obrigado Sra. Deputada Ana Mesquita. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Biana Cunha do PAN. Faça o favor. Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes mais gostaríamos de saudar os cidadãos e as cidadãs que trazem este tema à casa da democracia. De facto, a contratação de docentes tem especificidades próprias. Contrariamente a outros profissionais públicos onde estão claramente definidos os horários dos trabalhadores, os professores vêem-se inseridos no grupo de profissionais que anualmente ou várias vezes ao ano estão sujeitos a mudanças nos horários correspondentes à componente letiva do seu trabalho. Mas esta não é uma opção dos docentes. A distribuição dos horários é algo que não depende deles e que tem que se acomodar àquilo que são as necessidades de cada escola. A variabilidade e a flexibilidade horária associada a esta profissão limita a possibilidade de exercer outras atividades profissionais paralelas, uma vez que os docentes, mesmo estando libertos da componente letiva, têm que estar disponíveis no horário escolar através da sua componente não letiva. Neste sentido, não é comparável o exercício profissional docente com o trabalho a tempo parcial, que pode ser prestado apenas em alguns dias por semana, por mês ou por ano, devendo o número de dias de trabalho ser estabelecido por acordo. Lembramos então que nos concursos nacionais os docentes são obrigados a concorrer a horários completos. E, portanto, o princípio do horário do trabalhador a tempo parcial que permite ter definido à partida, quer o horário, quer a possibilidade de mudança para outro emprego ou horário mais vantajoso que entretanto surja, aqui não se aplica. Os descontos para a segurança social dos professores em horário incompleto têm vindo a ser feitos como se de trabalho a tempo parcial se tratasse, o que é incorreto à luz das normas aplicáveis. Por outro lado, tem-se também verificado a contabilização apenas do tempo letivo, não se contando o tempo não letivo, embora os professores tenham de estar disponíveis neste tempo. O Governo não acautelou ainda esta situação dos professores, tendo inclusivamente uma fórmula matemática que considera apenas os 22 dias úteis por mês, quando para a segurança social todos os meses têm 30 dias. Já na legislatura passada, o PAN acompanhou todos os projetos que visavam resolver esta injustiça e continuará a agir no sentido da reposição de uma situação da mais elementar reposição de justiça. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha. A próxima intervenção acaba ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Carla Madureira, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, começo por saudar os dignatários e promotores desta petição, que têm em vista a correção das declarações mensais de remunerações dos docentes contratados com horários incompletos. Um cumprimento especial ainda a todos aqueles que, um ano após ano, fruto das circunstâncias específicas da contratação dos professores, exercem as suas funções com horários incompletos. O Partido Social Democrata, sensível às desigualdades a que estes profissionais estavam e ainda estão sujeitos, apresentou na última legislatura um projeto de resolução, recomendando ao Governo a contabilização de forma justa e proporcional de todos os dias declarados pelos professores, quer resultem do trabalho num único estabelecimento de ensino ou em mais do que um, e a harmonização dos procedimentos pelas escolas quanto ao cálculo dos dias de trabalho a serem declarados para efeitos da Segurança Social. A Assembleia da República aprovou por larga maioria esta iniciativa do PSD, a que o Partido Socialista não se associou. Apesar de se terem registados alguns avanços, o PSD considera que neste dossier e nesta petição haverá matérias que importa trabalhar e aprofundar, no sentido de garantir mais justiça e equidade a estes docentes, de forma a não prejudicar o seu futuro e o acesso, por exemplo, a prestações sociais. Esta é uma matéria da clara esfera da competência do Governo. Um Governo que continua a falhar com os professores e com a escola. Um Governo que investe no facilitismo, mas não investe em obras nas escolas. Nas escolas desligam-se os equipamentos e há computadores obsoletos. Faltam funcionários, fecham-se os portões das escolas, sucedem-se as greves e os protestos. O Ministro da Educação continua ausente e a assobiar para o lado. O Governo desilude os professores. E se persistir em não corrigir as desigualdades de tratamento com aqueles que são contratados com horários incompletos, o mais provável é que haja cada vez menos docentes disponíveis para suprir vagas para horários reduzidos e tenhamos ainda mais alunos sem aulas. Por isso, é tempo do Governo assumir o compromisso de garantir um tratamento justo destes profissionais, sanando as incorreções e as situações de falta de equidade que persistem com os docentes colocados em horário incompleto, muitas das quais plasmadas na petição que aqui hoje estamos a apreciar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. A próxima intervenção será do Sr. Deputado Eduardo Barroco de Mel, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, caras deputados e caros deputados. Eu não vou obviamente iniciar nesta discussão uma discussão sobre o nosso Serviço Público de Educação. Aliás, a bancada do PSD tentou transformar este debate num outro debate, mas esqueceram-se quando paralisaram as obras nas escolas ou quando não havia nem dinheiro para papel higiênico nas escolas. Nesta altura estava tudo bem com o Serviço de Saúde de Educação. Sr. Presidente, a bancada do Partido Socialista gostava de cumprimentar em primeiro lugar, obviamente, os peticionários. Aliás, o Partido Socialista celebra a utilização de todos os mecanismos à disposição dos cidadãos para participarem no debate público e essa era a nossa primeira palavra neste debate. A petição que nos convoca para este debate foi entregue na Assembleia da República em março do ano transato e tem como propósito contestar as regras em vigor para a declaração do tempo de trabalho dos docentes em horário completo, ou seja, aqueles que têm horários inferiores a 22 ou 25 horas semanais. Esta petição é, aliás, atendida nos projetos de lei do nº 85 do Bloco de Esquerda e do nº 97 do Partido Comunista Português. Ambos propõem que qualquer docente, independentemente de exercerem essa função em exercício temporário, que a eles corresponda um tempo de 30 dias para os efeitos previstos na declaração do tempo de trabalho. Ora, o argumento central, quer dos peticionários, quer dos proponentes, assenta nesta ideia de que docentes com horário incompleto são, na verdade, trabalhadores a tempo inteiro que preenchem o restante do tempo com as atividades não leitivas. Mas esse argumento esbarra no Decreto-Lei nº 132-2012, que regulamenta os concursos pela seleção e recrutamento do pessoal docente e que prevê que a componente não leitiva é proporcional ao número de horas da componente leitiva e, portanto, não corresponde a tempo integral, como dizem os proponentes. Aliás, o mesmo diploma refere ainda que a retribuição mensal dos docentes é, precisamente, resultante do cálculo do horário que eles fazem nas duas componentes, leitiva e não leitiva, durante o seu trabalho. E, portanto, aqui se conclui que a equiparação entre docentes a tempo incompleto e tempo completo é despropositada, dado que, não sendo dissimilar para efeitos de tempo de trabalho... Sra. Deputada, eu ouvi a sua intervenção, agradeço que faça o mesmo. Sr. Presidente, não há condições assim para fazer esta intervenção. Peço para fazerem silêncio, Sr. Façador. E, portanto, não sendo situações similares, não podem ser, obviamente, equiparadas. Aliás, nós compreendemos que os peticionários tenham esta pretensão porque entregaram, de facto, a sua petição em março do ano passado, mas não se compreende que os proponentes desconheçam os acordos de execução do Orçamento de Estado de 2019 que foram aprovados apenas em junho do ano passado e que regulamentam esta questão e que esclarecem as divergências que havia do ponto de vista de interpretação da lei. Aliás, ao contrário do que disse o Sra. Deputada, Ana Mesquita, para horários com 16 horas, neste momento e após a implementação das normas de instituição do Orçamento de Estado já corresponde a uma contabilização do tempo de 30 dias. E, portanto, a população portuguesa não compreenderia que a Assembleia da República não só considerasse como iguais coisas distintas, como ferisse o princípio da igualdade, tratando de forma diferente funcionários docentes e não docentes que não têm tempo completo nas suas escolas. Portanto, o Partido Socialista não acompanha estes projetos porque eles ignoram a legislação em vigor e não pretendem contribuir para uma melhor escola, mas sim criar uma situação de injustiça nas escolas portuguesas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Todos os anos letivos, face à organização do sistema educativo e da carga horária atribuída a cada disciplina em cada estabelecimento de ensino, muitos são os professores colocados em horários com um número de horas inferiores aos denominados horários completos. Ora, para além destes professores estarem a suprir necessidades das escolas de uma forma precária, que em grande parte se arrasta por longos anos e que são contratados anualmente, ainda estão sujeitos à atribuição de horários incompletos, não por vontade própria, mas porque o desejo e a necessidade destes docentes de encontrarem legitimamente uma colocação mesmo com o folário inferior, assim o obriga. Acontece que, não bastando a sua precariedade laboral, estes docentes vêm sendo confrontados com uma outra questão não de menor importância, uma vez que até 2011 estes horários incompletos eram reconhecidos como equivalentes a horários completos para efeitos dos dias declarados à Segurança Social como dias de serviço prestado. No entanto, a partir dessa data, passou a ser entendimento de algumas escolas que às prestações sociais devidas pelos referidos docentes deve ser aplicado o regime que procedeu à regulamentação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Providencial da Segurança Social, o qual passou a definir que os tempos de trabalho são declarados em dias independentemente da atividade ser prestada a tempo completo ou a tempo parcial, o que corresponde à declaração de um dia de trabalho por cada conjunto de 6 horas. Ou seja, tem vindo a ser aplicado aos docentes o regime de contratação a tempo parcial, o que é de todo incorreto e a nosso ver injusto, porque os professores não exercem a decença em tempo parcial, mas sim com horários incompletos, nos quais são registadas as suas horas letivas e não letivas de estabelecimento, num total de 35 horas dividido em componente letiva e componente não letiva, destinando-se a primeira, maioritariamente, naturalmente, elecionar com caráter presencial obrigatório. A componente não letiva destina-se à preparação de aulas, reuniões, formação e trabalho da componente individual, sendo composta por uma parte no máximo de 150 minutos marcada no horário. A componente letiva poderá ser completa ou incompleta, mas a não letiva obedece sempre a uma disponibilidade para serviço a tempo completo, pelo que é da mais elementar justiça que a estes docentes seja aplicada à contabilização do tempo de trabalho correspondente a 30 dias mensais, para efeitos da declaração no que ao Código dos Regimos Contributivos do Sistema Providencial da Segurança Social diga respeito. E por isso, faça ao que foi aqui dito, os Verdes acompanham as iniciativas legislativas que hoje também estão em discussão e que vieram por arrasto à petição que motivou esta discussão, uma petição que foi subscrita por milhares de cidadãos e que em nome dos Verdes aproveito também para saudar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Vamos, portanto, passar ao ponto de votações e peço aos Srs. Deputados para se registarem eletronicamente para efeitos de cloro, assim que os ecrãs estiverem preparados para tal. Entretanto, Sra. Deputada Secretária Maria Luís Gozinha tem vários anúncios para vos fazer. Faça a voto, Sra. Secretária. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Passo a anunciar. Projeto de Resolução 243 da iniciativa dos Srs. Deputados André Silva e outros do PAN recomenda ao Governo que adeque as condições dos trabalhadores agrícolas no perímetro de rega do MIRA aos princípios fundamentais patentes na Constituição da República Portuguesa. Baixa a 11ª Comissão em conexão com a 7ª e a 13ª. Projeto de Resolução 244 da iniciativa dos Srs. Deputados André Silva e outros do PAN recomenda ao Governo a adoção de medidas de combate à obesidade através de ações de promoção de saúde e de prevenção da doença que aponta para estilos de vida saudáveis. Baixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 245 da iniciativa dos Srs. Deputados João Coutrinho Figueiredo da Iniciativa Liberal pela proximidade no acesso ao medicamento. Baixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 246 da iniciativa dos Srs. Deputados João Coutrinho Figueiredo da Iniciativa Liberal pela sustentabilidade no acesso ao medicamento. Baixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 247 da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN pela criação de um grupo de trabalho que promova o acompanhamento da lei que determina ao fim dos abates e criação da Estratégia Nacional para os Animais Errantes. Baixa a 7ª Comissão. Projeto de Resolução 248 da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN garantir um Serviço Nacional de Saúde de Qualidade. Baixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 249 da iniciativa do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outros do PEV suspensão da expansão do Aeroporto Humberto Delgado. Baixa a 6ª Comissão em conexão com a 11ª. Projeto de Resolução 250 da iniciativa da Sra. Deputada Isabel Pires e outros do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a nacionalização dos CTTs. Baixa a 6ª Comissão. Projeto de Resolução 251 da iniciativa da Sra. Deputada Isabel Pires e outros do Bloco de Esquerda pela regulamentação da atividade tripulante de cabine com vista à redução do desgaste resultante do exercício de atividade e à garantia das condições de segurança e saúde no trabalho. Baixa a 10ª Comissão em conexão com a 6ª. Projeto de Resolução 252 da iniciativa do Sr. Deputado António Filipe e outros do PCP recomenda ao Governo que trave os atropelos laborais no setor da vigilância e limpeza. Baixa a 10ª Comissão. Projeto de Resolução 253 da iniciativa da Sra. Deputada Paula Santos e outros do PCP recomenda ao Governo o alargamento da resposta pública em cuidados paliativos. Baixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 254 da iniciativa da Sra. Deputada Paula Santos e outros do PCP recomenda ao Governo a criação da carreira de agente único de transportes coletivos. Baixa a 13ª Comissão. Projeto de Resolução 255 da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros do PCP recomenda ao Governo a adoção de medidas transversais e integradas de apoio e incentivo à natalidade. Baixa a 10ª Comissão. Projeto de Resolução 256 da iniciativa do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo da iniciativa liberal pelo alargamento dos cuidados paliativos. Baixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 257 da iniciativa do Sr. Deputado João Dias e outros do PCP recomenda à criação e operacionalização pelo Governo de um programa centralizado para a recuperação de 2ª habitações nos concelhos afetados por grandes incêndios florestais ou outros eventos excepcionais. Baixa a 7ª Comissão em conexão com a 13ª. Terminei, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Secretária. Há alguns deputados que eu julgo que ainda não se registaram. Peço por fazerem imediatamente. Os que não tenham conseguido registar-se, peço que digam os nomes que é mais fácil. Faixa a boa. Duarte Alves, do PCP. Faixa a boa. Sónio Fertizinhos, do PS. O Sr. Deputado do PS é melhor dizer o nome que é mais prático. Miguel Matos, PS. Carlos Brás, PS. Faixa a boa. Faixa a boa dizer o nome, faixa a boa. Carlos Brás. Muito obrigado. Um cloro mais do que adequado. Temos 208 deputados presentes. Portanto, podemos passar às votações. E vamos começar por um voto apresentado pelo PSD, de pesar pelo fornecimento do Engenheiro Álvaro Barreto. O Sr. Secretário Eduardo Pacheco vai fazer o favor de ler este voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados. Foi com grande pesar que a Assembleia da República recebeu, no passado dia 10 de Fevereiro, a notícia do falecimento do Engenheiro Álvaro Roque de Pinho Bissai Barreto, aos 84 anos de idade. Com uma vida dedicada ao desenvolvimento, à competitividade e ao progresso de Portugal, Álvaro Barreto foi um dos homens cultos e multifacetados com uma intervenção marcante, ao longo de várias décadas, no plano cívico, empresarial e político. Licenciado em Engenharia Civil, Álvaro Barreto construiu um vasto e experiente percurso profissional, deixando a sua marca de competência e de visão empresarial em algumas das mais importantes empresas nacionais e contribuindo assim para a afirmação e a consolidação da economia portuguesa. Visão e experiência que soube transportar da forma exemplar para a vida política, à qual sempre imprimiu um cunho de concretização reformista e de credibilidade. Histórico militante do Partido Social Democrata e deputado da Assembleia da República, foi no entanto como governante que Álvaro Barreto mais se evidenciou, desde os finais dos anos 70 até meados dos anos 2000. Integrou sete governos constitucionais. Como Ministro da Indústria e Tecnologia, no governo liderado por Carlos Mota Pinto. Ministro da Indústria e Energia, no governo liderado por Francisco Sá Carneiro. Ministro da Integração Europeia, no governo liderado por Francisco Pinto Balsemão. Ministro do Comércio e Turismo, no governo liderado por Mário Soares. Ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação, nos governos liderados por Aníbal Cavaco Silva. E, finalmente, Ministros de Estado da Economia e do Trabalho, no governo liderado por Pedro Santana Lopes. Reunida em sessão plenária, a Assembleia da República presta a sua homenagem à memória do engenheiro Álvaro Barreto, endereçando o seu sentido pesar à família e amigos. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora um voto também de pesar pelo falecimento de Zoraida Soares, apresentado pelo Bloco de Esquerda. E será o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares a ler este voto. Faz favor. Voto de pesar número 175 pelo falecimento de Zoraida Soares. Faleceu no dia 8 de Fevereiro de 2020 Zoraida Maria de Almeida Soares. Zoraida Soares nasceu em Lisboa a 26 de Julho de 1952, foi mãe de 4 filhos. Na adolescência fixou-se na cidade de Espinho, onde concluiu os seus estudos secundários. Licenciou-se em Filosofia e posteriormente formou-se em Ciências de Educação e pós-graduou-se em Filosofia Contemporânea e Medieval. Desde cedo se empenhou na intervenção cívica e política. Na Universidade envolveu-se na luta antifascista, o que lhe criou dissabores com a PIDE. Em Braga, onde viveu parte importante da sua vida, foi fundadora da Associação Arco-Íris, a associação a que viria a presidir. Aproxima-se da política partidária e adere à Política 21, sendo uma das fundadoras do Bloco de Esquerda. Após um percurso enquanto professora do ensino secundário, chega aos Açores em 1995 para lecionar na Universidade dos Açores. Anos mais tarde, assume a direcção do Centro Comunitário de Apoio ao Migrante da Cresa Açores. Em 1998, foi um dos rostos principais na região autónoma dos Açores da luta pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez no referendo desse mesmo ano. Na altura, foi perseguida, tendo mesmo sido brutalmente agredida numa noite à porta de sua casa. Tal, no entanto, não a remeteu ao silêncio, nem a impediu de continuar a sua luta. No Bloco de Esquerda foi coordenadora da Comissão Regional, integrou a Mesa Nacional e a Comissão Política. Autonomista convicta, defendia que a autonomia constitucional açoriana é uma filha dileta da democracia e sempre lutou pelo seu aprofundamento. Foi a primeira deputada eleita pelo Bloco de Esquerda para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, onde foi parlamentar durante três mandatos. Terminou a sua última intervenção no Parlamento açoriano com uma frase que resume a sua forma de estar na vida. Não há nada que dê mais colorido e força à vida do que lutar por uma sociedade mais digna, mais democrática, mais humana, mais tolerante, mais decente e, sobretudo, no fim, por uma sociedade e por uma terra sem anos. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento de Zoraio de Soares e exprime aos seus familiares e amigos e ao Bloco de Esquerda o seu sentido de pesar. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota é contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos agora um outro voto de pesar. Este é apresentado pelo PS, pesado pelo falecimento. Dino Monteiro, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha, vai fazer o favor de ler. Depesar pelo falecimento de Dino Monteiro. Faleceu em França Dino Monteiro, fundador do Partido Socialista e ativista antifascista e empenhado na implementação do regime democrático. Nascida em Lisboa em 1941, começou a trabalhar aos 12 anos. Em regime pós-laboral, estudou línguas e técnica comercial. Já em França, com 19 anos, prosseguiu o trabalho e os estudos, tornando-se fluente em seis línguas. Militante comunista por pouco tempo, aderiu ao Partido Socialista francês, onde contactou com Mário Soares em 1972. Assumiu a missão de correio com os socialistas do interior, aproveitando a nacionalidade francesa. Preso pela PIDE, só os esforços da diplomacia francesa o libertaram. Dino Monteiro orientou a compra da Livraria Portuguesa de Paris. Pela sua generosidade, a mesma tornou-se um baluarte da cultura portuguesa em Paris. Projeto considerado vital por Mário Soares. A Livraria Portuguesa de Paris juntou nomes como Coimbra Martins, Liberto Cruz, Tito Moraes, Rodolfo Crespo, Salgado Zanho, Joaquim Barradas de Carvalho, Raul Capela e Carlos Mongerdino. Dino Monteiro é digno de justa e pública homenagem pelo seu contributo para a democracia. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pela morte de Dino Monteiro e transmite aos seus familiares e amigos e ao Partido Socialista as suas condolências. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos ainda um voto de pesar apresentado pelo PS. Depesado pelo fornecimento de Fernando Tavares Loureiro. Sra. Secretária, a bancada do PS vai ler este voto. Sra. Deputado Alexandre Tavares Moura, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Nascido em março de 1935, Fernando Tavares Loureiro faleceu no passado mês de Janeiro. Fundador com o número 12 do Partido Socialista, militante em Oeiras, foi resistente à ditadura e construtor dos primeiros anos de vida democrática e partidária portuguesa. Participante na reunião fundadora do Partido em 1973 na Alemanha, Fernando Tavares Loureiro foi ao longo da sua vida uma referência para a sua estrutura partidária, tendo evidenciado sempre, no exercício das mais diversas funções, o seu apego aos valores do socialismo democrático e do humanismo. Médico e Sindicalista da CGTPIN, dos Sindicatos dos Médicos da Zona Sul e da Federação Nacional dos Médicos, do Conselho Nacional da CGTPIN entre os mandatos de 1983, 86 e 93, 96 e membro do Conselho Nacional da CGTPIN nos mandatos de 86, 89 e 89, 93. O seu percurso de vida evidenciou sempre a crença na defesa da democracia, palco onde lutou pelos direitos de todos. A entrega com que exerceu a sua intervenção cívica e política com total empenho e defesa dos valores da democracia é um exemplo e uma inspiração para a continuação da construção deste caminho coletivo. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pela morte de Fernando Tavares Loureiro e transmite aos seus familiares e amigos e ao Partido Socialista as suas condolências. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem sempre está? Aprovado por unanimidade. Ainda um voto pesar apresentado pelo PS, pesado pelo falecimento do Professor Malaca Casteleiro. A Sra. Secretária Sofia Araújo vai fazer o favor de o ler. Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu na passada sexta-feira, dia 7 de Fevereiro, aos 83 anos, o Professor Dr. Malaca Casteleiro, professora linguista português de elevado reconhecimento e mérito nacional e internacional. Natural de Teixoso Covilhã, o professor Malaca Casteleiro licenciou-se em Filologia Românica em 1961, tendo obtido o doutoramento em 1979 pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma dissertação sobre a sintase da língua portuguesa. Tendo sido um dos principais responsáveis pela elaboração e negociação do Acordo Ortográfico de 1990, a cujo aceso debate público se dedicou em vários momentos da sua vida cívica e académica, foi igualmente marcante no seu percurso a permanente defesa da língua portuguesa no mundo e, em especial, a coordenação científica por si assegurada do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, editado pela Academia das Ciências de Lisboa. A sua carreira docente de várias décadas disseminou-se por inúmeras instituições de ensino superior, com destaque especial para as suas funções como professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo igualmente exercido funções como docente convidado na Universidade de Macau e na Universidade da Beira Interior. Durante a sua longa e profícua carreira científica, foi membro da Academia das Ciências de Lisboa e conselheiro científico do Instituto Nacional de Investigação Científica, sendo autor de uma vasta bibliografia nas áreas da sintase do léxico da língua portuguesa e ainda no domínio do ensino do português como língua estrangeira. O reconhecimento do seu percurso traduziu-se na atribuição pelo governo francês do Grau de Cavaleiro da Ordem das Palmas Académicas, em 1986, no seu agraciamento pelo Presidente da República Portuguesa com o Grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 2001, e pela atribuição pela Câmara Municipal da Covilhã com a Medalha de Mérito Municipal em 2001. Assim, a Assembleia da República presta a sua homenagem à memória e ao legado científico do professor Dr. Malaca Casteleiro, endereçando o seu sentido pesar à família e amigos e às várias instituições académicas às quais, ao longo dos anos, dedicou a sua investigação e saber. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se avistar? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora um voto apresentado pelo Chega pela morte de um utente após seis horas de espera na urgência do Hospital de Lamego. Sra. Secretária, se era hoje, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Voto de pesar pela morte de um utente após seis horas de espera na urgência do Hospital de Lamego. A Assembleia da República, reunida em plenário, vem apresentar o seu mais profundo pesar pela morte de mais um utente do SNS, endereçando as suas mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, Livre... Perdão, a Sra. Deputada Esvacínio Catar Moreira. E quem vota a favor? As restantes bancadas. Portanto, o voto foi rejeitado. Vamos passar ao voto apresentado pelo PCP de pesar pelas vítimas do nazifascismo. Senhor Deputado João Paulo Correia, faz favor. Sr. Presidente, tem para informar que o parlamentar do PS apresentará uma declaração de voto sobre a última votação. Muito bem, fica restado. Muito bem, fica restado. Vamos para... Não é preciso. Muito bem. Passamos ao voto apresentado pelo PCP, 173-14, depresado pelas vítimas do nazifascismo nos 75 anos da libertação pelo exército soviético do campo de concentração de Auschwitz. A Senhora Secretária Ana Mesquita vai ler o voto. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. No passado dia 27 de janeiro, assinalaram-se os 75 anos da libertação pelo exército soviético do campo de concentração de Auschwitz, onde foram assassinados nas câmaras de gás pela fome e a doença, nos fuzilamentos e sobre a tortura, mais de um milhão e cem mil seres humanos. Em resultado da política nazi da extremínio, foram assassinados, incluindo nos campos de concentração milhões de seres humanos, na sua maioria prisioneiros de guerra e civis soviéticos, judeus, eslavos, entre muitos outros. Os campos de concentração nazis foram também campos de trabalho escravo ao serviço dos grandes monopólios alemães, que desempenharam um papel decisivo na ascensão de Hitler e do nazismo ao poder na Alemanha. Campos onde a exploração do trabalho era levada ao extremo, até à morte, e onde aqueles que eram considerados inaptos para o trabalho eram cruelmente eliminados. Ao assinalar esta data, é justo recordar o contributo da URSS e do povo soviético, que sofreu mais de 20 milhões de mortos para a vitória sobre o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. 75 anos depois, só pode ser motivo de preocupação e de indignação o surgimento em países na Europa de forças que reabilitam o fascismo e glorificam os colaboradores com o nazismo, ao mesmo tempo que destroem monumentos ao exército soviético e perseguem os comunistas e outros democratas. Para que nunca mais se repitam os horrores de Auschwitz, do nazifascismo e da guerra, é premente a consciencialização e mobilização dos democratas em defesa da paz e da verdade, rejeitando o branqueamento do fascismo, a banalização da ideologia fascista, a mentira e a falsificação histórica. Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, recorda e homenageia as vítimas do nazifascismo, assim como todos quantos resistiram, lutaram e derrotaram a barbárie nazifascista à custa de inenarráveis sacrifícios. Repudia o branqueamento do fascismo, a banalização da ideologia fascista e a promoção de forças de cariz fascista. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e voto a favor das restantes bancadas foi, portanto, aprovado. Passamos, ainda, a um último voto do Sr. Deputado João Cotrim de Cigaretto. Obrigado, Sr. Presidente, para informar que irei apresentar uma coleção de votos relativamente a este voto, um 7.3. Muito bem. Fica gestado. Sr. Deputado Maldado Abreu, faz favor. Sr. Presidente, para informar que apresentaremos uma declaração de votos sobre isto. Muito bem. Fica gestado. Vamos passar ao... Sr. Presidente, só... Peço desculpas, Sr. Presidente, mas para o mesmo efeito em nome do CDS. Sra. Deputada... Informar que irei apresentar também uma declaração de voto. Tudo está restado. Vamos passar ao último voto de pesar, apresentado pelo PAR, de pesar em evocação do Dia de Memória do Holocausto. Sra. Secretária Maria de Luís Rosinha, faz favor. A evocação do Dia da Memória do Holocausto. Ninguém deve sair daqui, pois poderia levar para o mundo, juntamente com a marca gravada na carne, a terrível notícia do que em Auschwitz o homem teve coragem de fazer ao homem. Decorridos 75 anos sobre o dia, a 27 de janeiro de 1945, em que teve lugar a libertação pelo exército da União Soviética do campo de concentração e extermínio nazi de Auschwitz-Birkenau, as palavras de Primo Levi sobre o destino de mais de um milhão e meio de pessoas que ali perderam a vida, continuam a ecoar na história e a confrontar o presente com os crimes contra a humanidade que marcaram os anos finais da primeira metade do século XX. Decorridas sete décadas e meia, é porém com sobressalto que pela Europa e pelo mundo fora se verifica que o registro histórico do sucedido pode não ter ficado suficientemente enraizado na memória coletiva das democracias, ao sermos confrontados com o aumento evidente de fenómenos de antissemitismo, de ódio racial, de homofobia, de recusa do outro, por ser estrangeiro ou diferente, assim como assistimos ao recrudescimento de discursos renegacionistas do Holocausto e das vidas das suas vítimas, cujo testemunho na primeira pessoa vai, por força da lei do tempo, começando a desaparecer. Em 2020, é através do exemplo daqueles que então souberam estar à altura dos seus valores e que tudo arriscaram e perderam que nos podemos inspirar para assinalar esta missão de preservação da memória. No ano em que se assinalam 80 anos sob os atos de Aristides Sousamentos, cónsul em Bordeus, no momento da invasão nazi, figura maior do século XX português, justo entre as nações, há que recordar e valorizar a sua recusa em acatar as ordens expressas dos seus superiores hierárquicos, colocando a dignidade e a vida de milhares de pessoas à frente de qualquer outras considerações e abrindo uma estrada de salvação que permitiu a tantas pessoas e famílias escapar aos destinos de horror que eu só lhes reservaria. Os atos e a vida de Aristides, a luz na escuridão que iluminou os seus contemporâneos, pode e deve continuar a servir de farol em tempos de novas dificuldades e desafios para a memória coletiva, demonstrando o valor da resistência ao injusto e desumano. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta a sua homenagem a todas as vítimas do Holocausto, renovando o seu compromisso de impedir o esquecimento e promover a educação das gerações mais jovens na observância dos valores fundamentais da liberdade, da igualdade e da dignidade humana. Obrigado. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota é contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O Presidente da Assembleia da República associa-se a todos os votos de pesar que foram hoje aprovados. e vamos fazer um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Senhores Deputados. Passamos ao voto 172-14 apresentado pela Iniciativa Liberal de Congratulação pelas Segurações dos 200 anos da Revolução Liberal no Porto. Obrigado. Quem vota é contra? Quem se abstém? A abstenção do PSD, do CDS e da Sra. Deputada de Jacinto Catar Moreira. Quem restante a favor, portanto foi aprovado. Sra. Deputada do PAN, faz favor, Sra. Deputada. É para informar que vamos apresentar uma declaração de voto. Muito bem. Fica registrado. Sra. Deputada de João Almeida. Sra. Deputada de João Almeida, é para informar a mesa que eu votei a favor. Sra. Deputada de João Almeida, ela votou a favor. Não a perguntar a eu votava a favor. Sra. Deputada de Jacinto Catar Moreira. Irei a uma declaração de voto. Não há mais declarações de voto? Vamos, pois, passar à votação na generalidade do projeto dos Verdes, que determina a elaboração pelo Governo do relatório anual sobre as assimetrias regionais em Portugal, prévia à apresentação do Orçamento de Estado, com vista à sua apresentação à Assembleia da República. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. E quem vota a favor? As restantes bancadas? Rejeitado. Foi rejeitado. Passamos para o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, investir na coesão territorial e combater a desertificação do interior do país. Quem vota contra? PS, CDS. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal. E quem vota a favor? 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 São as restantes e, portanto, foi rejeitado. Projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo a realização de um plano de desenvolvimento do território nacional com medidas de valorização do interior e de combate ao abandono do mundo rural. Quem vota a favor? PS, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD, PAN. Quem vota a favor? São as restantes bancadas? Foi rejeitado. Projeto de resolução dos verdes, 193-14, adoção dos mecanismos necessários com vista a impedir a compra do Grupo Médio Capital pela Cofina, assim como a impedir conglomerados na área da comunicação social. Quem vota a favor? Quem vota a favor? PS, CDS, PAN, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor são as restantes bancadas, portanto, foi rejeitado. O deputado Marcos Pestrel, estava a ter a palavra para dizer que tem uma incompatibilidade com isto. O deputado Marcos Pestrel pediu a palavra para... Sim, Sr. Presidente, e tinha pedido antes da votação, porque sendo colaborador do Grupo Cofina Média, queria registar, nos termos do artigo 27 do Estatuto dos Deputados, um registro particular, um interesse particular. Muito obrigado. Em relação à votação anterior. Muito bem, fica registrado, Sr. Deputado. Lamento não ter vista anteriormente. Sr. Deputado Sérgio Sérgio Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para registrar a minha presença. Muito bem. Fica registrado. Vamos passar ao inquérito parlamentar do Chega, com a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito às frotas de droga, um grande, na atribuição de subsídios. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes. Quem se abstém? E a Sra. Deputada Joacínio Cátar Moreira também votou contra. Não, absteve-se. Absteve-se a Sra. Deputada não inscrita e o voto-se a favor dos restantes bancadas não bastam. E, portanto, foi rejeitado esta iniciativa do Chega. A votação da generalidade do projeto do PAN, que altera o decreto Lei 113 de 2013, 7 de agosto, reforçando as regras de proteção e bem-estar animal na investigação científica. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Bloco. Quem se abstém? PCP, Verdes. E a iniciativa liberal e a Sra. Deputada não inscrita. Portanto, os votos a favor, que são os restantes, não chegam. A opção foi rejeitada. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 78-14, valorização da Comissão Nacional para a Proteção de Animais Utilizados para Fins Científicos. Quem vota contra? PS, PSD, CDS. Não, PS, PSD. Quem se abstém? CDS, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor são os restantes e, portanto, foi rejeitado. O requerimento é apresentado pelo PAN, solicitando abaixar a Comissão de Agricultura e Mar, sem votação, por 60 dias, do projeto de resolução que reforça as regras de proteção e bem-estar animal na investigação científica. Tem que ser votado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e assim se fará. A votação na generalidade, portanto, fica prejudicada esta votação na generalidade. O requerimento é para baixar e, portanto, este... E o projeto de resolução do PCP é votado ou... É? O PCP quer que seja votado o seu projeto de resolução que recomenda a doação de medidas concretas e imediatas no âmbito da utilização de animais em investigação científica. Tem que votar contra? PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não, o CDS é votado. Não. O CDS é votado. PS, PSD e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O CDS. O CDS, agora, aqui. O CDS. E quem vota a favor são as restantes pancadas e, portanto, não chegam. É rejeitado. Este projeto de resolução do PCP. Sr. Deputado António Ventura, faz favor. Sr. Presidente, eu posso dizer que apresentaremos uma declaração de voto sobre essa votação. Muito bem. Fica registrado, Sr. Deputado. O projeto de resolução do PCP pela salvaguarda do património e reabilitação da Casa da Pesca em Oeiras, Lisboa. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, PSD e Iniciativa Liberal. Eu peço desculpa, mas há uma senhora do PSD que tem o controle de direitos, está ali na primeira fila e que se levanta. E, portanto, eu estou habituado a ver aqui o CDS, cada vez que a senhora se levanta, mas é do PSD. É do PSD. Vou agora escrutinar cuidadosamente o gesto da senhora deputada. Portanto, foi rejeitado. O projeto do Bloco de Esquerda, que altera o decreto-lei 75 de 2008, 22 de abril, regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Quem vota contra? PS, PSD, agora sim, CDS, PP. Quem se abstém? Ninguém. O voto-se a favor, são os restantes, não bastam e, portanto, foi rejeitado. Passamos ao projeto-lei 192 do PCP, gestão democrática de estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Quem vota contra? Não temos, estou a pedir por baixar a comissão. Sr. Presidente, nós tínhamos dado a entrada de um requerimento de baixa por 90 dias. Não tenho aqui a informação do que há esse requerimento, mas tomo como bom as suas palavras. Sr. Presidente, se não foi distribuído, eu faço agora oralmente. E, portanto, o requerimento oral é no sentido de haver uma baixa à comissão respectiva por 90 dias. Abrange apenas o voto do PCP ou abrange também o voto do PAN? Sr. Deputado Pedro Felipe Soares, faz favor. Sr. Presidente, estamos agora numa situação caricata, porque normalmente estes projetos baixam por tópico político relacionado. e o projeto de lei do Bloco de Esquerda anterior teria no mesmo Bloco e teria também para baixar a comissão sem a votação nesse mesmo contexto? É razão, mas a mesa não tem responsabilidade porque não foi apresentada à mesa um requerimento escrito e, portanto, a votação fica anulada. A votação anterior do projeto do Bloco de Esquerda e vamos votar o requerimento para baixar as votações. Eu perguntei se o projeto do PAN também baixava. O projeto do PAN sobre esta matéria, não? Não. Então vamos votar o requerimento primeiro. Quem vota é contra, quem se abstém. O requerimento foi aprovado por unanimidade e, portanto, estes projetos já referidos baixam à comissão, mas vamos votar o projeto do PAN, 206-14, que recomendo ao Governo que avalie e pondere a readoção de um modelo de gestão democrática de estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário. Estamos no meio de uma votação, Sra. Deputada. Eu fiz a pergunta e responderam-me que não. É para baixar? É para baixar. É que convém que a primeira e a segunda fila sejam convergentes. Muito obrigado. Então também não vamos votar este projeto. Baixa à comissão. Vamos passar ao projeto de resolução 71-14, o Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a abolição de portagens na A28. Quem vota é contra? PS. Quem se abstém? PSD. CDS. Iniciativa Liberal. Votos a favor das estantes bancadas não chegam e, portanto, foi rejeitado. O requerimento, Sra. Deputado Pedro Silvio Soares. Para dar a indicação, Sra. Presidente, que nós iremos apresentar uma declaração de voto sobre o projeto de resolução do PAN nº 216. Muito bem, fica restado, Sra. Deputado. Vamos agora votar... Só para indicar, informar que os deputados Emílio Cerqueira, Eduardo Teixeira e Jorge Mendes irão apresentar a declaração de voto sobre esta matéria. Muito bem, fica restado, Sra. Deputado. Sra. Deputado, faz favor. Para o mesmo efeito, Sra. Presidente, irei apresentar uma declaração de voto, assim como as Sras. Deputadas, a Anabela Rodrigues e a Marina Gonçalves. Fica restado, Sra. Deputado. Muito obrigado. Agora vamos votar um requerimento apresentado pelo PS, solicitando abaixo à Comissão de Defesa da proposta de lei de governo que aprovou o Estatuto do Antigo Combatente. E eu penso que o Bloco de Esquerda também solicita abaixo sem pretensão à Comissão. Não sei se o PSD... O PSD... Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD também solicitou abaixo à Comissão... O PSD também solicitou, mas não temos aqui nada escrito, mas fica registrado oralmente. Não, não, Sr. Presidente. Está lá o requerimento escrito, auguros... Está lá, auguros, mas não na mesa. Serviço de apoio... Presidente, vamos lá. Peço desculpa, peço desculpa ao erro meu que está aqui na página 10. Tenho toda a razão, Sr. Deputado D. Silva. E, portanto, todos estes... A proposta de lei e os diversos projetos baixam... Vamos votar o requerimento e, se for aceito, baixarão à Comissão respectiva, com as minhas desculpas. Quem vota contra? Quem se abstém? Baixam, pois, à Comissão. De defesa nacional, sem votação por 60 dias. Projeto de lei do Bloco de Esquerda, 180 barra 14, que aprova o Estatuto do Antigo... Não, me peço desculpa. Vamos passar à votação da proposta de lei 14, número 1, 14, que aprova o novo regime jurídico da Constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras dos fundos de pensões, transpondo a Diretiva UE 2016-2341. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, Sra. Deputada Joacine de Catar Moreira. Quem se abstém? PSD e CDS. E quem vota a favor das restantes bancadas? E, portanto, foi aprovado como... O PS, estou a favor? O PS. Portanto, foi aprovado. E, portanto, foi aprovado. Sim, a abstenção do PS e CDS. Portanto, foi aprovado. Baixa à quinta comissão. Proposta do Governo, 8, 14, que adapta os regimes sancionatórios previstos nos regimes jurídicos, aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. E, Sra. Deputada, não inscrita. Quem se abstém? O PCP, os verdes, o PAN, o PSD, CDS, PP. E quem vota a favor? PS, Iniciativa Liberal. E, portanto, foi aprovado. Baixa à quinta comissão. Proposta de Lei do Governo, 7, 14, que harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor acrescentado no comércio intracomunitário. Transponde várias diretivas. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP, dos verdes, da Sra. Deputada, não inscrita, do CDS, PP. O voto a favor das restantes bancadas foi, portanto, aprovado e baixa à quinta comissão. Proposta de Lei do Governo, que procede à transposição da Directiva 2019-369 da Comissão, a fim de incluir novas substâncias psicoativas na definição de droga. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Baixa à primeira comissão. Detenção da Generalidade, um projeto do Bloco de Esquerda com contabilização de dias de serviço para efeitos de proteção social dos docentes colocados em horários incompletos. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor são as restantes bancadas que não chegam e, portanto, foi rejeitado. Projeto de Lei do PCP, Regime Especial de Contabilização do Tempo de Trabalho dos Docentes em Horário Incompleto. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Os votos a favor restantes não bastam e, portanto, foi rejeitado. Projeto de Resolução do Bloco de Esquerda, Alteração da Portaria sobre a Comparticipação de Fórmulas que se destinem a crianças com energia à proteína do leite de vaca. Vamos votar por pontos, ou seja, por linhas, sim, esta é por pontos, por linhas, a linha A e a linha B. Vamos votar a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? A linha A foi aprovada com abstenção do PSD, do PAN e voto a favor das restantes bancadas. A linha B, quem vota contra? Quem se abstém? A linha B foi aprovada por unanimidade. Liberação, Projeto de Resolução do PAN 188. Sra. Secretária Eurídice Pereira, faz favor. Presidente, para anunciar em nome do Grupo Parlamentar uma declaração de voto sobre o Projeto de Resolução, foi votado agora. Que restante, muito obrigado. Podemos, então, votar a este Projeto de Resolução do PAN por uma rede de bancos de leite materno em Portugal e melhor acesso a alternativas com participadas. Votação por pontos, pelo PAN e pelo Bloco. Vamos votar o ponto 1. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? CDS e Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Foi aprovada pela posição. PSD? Não, foi aprovada. Teve só votos contra o Grupo PS e teve só a abstenção do CDS e Iniciativa Liberal. Portanto, os votos a favor são superiores e, neste caso, o ponto 1 foi aprovado. Ponto 2. Quem vota contra? PS. PS, PSD, quem se abstém? CDS. Quem vota a favor são os... E o PCP? O PCP também vota... Contra, contra. O Bloco de Esquerda votou contra e o PCP? E o PCP não votou. Abstenção. Abstenção. Portanto, de qualquer forma foi rejeitado, este ponto 2. Os verdes também abstençam. Foi rejeitado. Ponto 3. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal. Os votos a favor não chegam. Portanto, o ponto 3 foi rejeitado. Ponto 4. Quem vota contra? PS. E o PCP? Quem se abstém? O PSD, o CDS-PP, os verdes. Os votos a favor são os restantes, mas não chegam e, portanto, o ponto 4 foi rejeitado. Agora temos que fazer uma votação eletrónica do texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantia, relativo a vários projetos de alteração ao Regimento, do Chega, do PS, CDS-PP e Iniciativa Liberal. Sr. Deputado José Soeiro, faz favor. Sr. Presidente, independentemente agora desta votação, era só para solicitar à mesa que considerasse a minha presença nas votações anteriores. solicitar à mesa que considerasse a minha presença nas votações anteriores, uma vez que eu não me registrei. Ah, que está presente, Sr. Deputado José Soeiro. Está presente. Sra. Deputada Alexandra Moura, faz favor. Para solicitar o mesmo, não fiquei registada nas votações anteriores, Sr. Presidente. Estas solicitações fazerem só no fim das votações e não no meio das votações. Mas, muito bem, fica restado. Vamos, então, proceder a uma votação eletrónica, visto que esta é requerida a uma maioria absoluta dos deputados presentes. E, portanto, vamos, ao mesmo tempo, carregar nos diversos botões, nos diversos, não, num dos botões, e levantarmos. Eu vou perguntar, para começar, quem vota contra? Portanto, contra o Bloco de Esquerda, o PAN, o CDS-PP, a Iniciativa Liberal. E a Sra. Deputada, não inscrito. Quem se abstém? Ninguém? Quem vota a favor? Peço para carregarem no botãozinho verde. E de levantarem. Podem sentar-se, desde que já tenham carregado no botão. Peço para apresentarem os resultados no quadro eletrónico, por favor. 162 votos a favor, 28 votos contra, portanto, há uma maioria absoluta. Foi aprovado este texto final. Sr. Deputado de Angotre Figueiredo, faz favor. Irei apresentar também uma declaração de voto relativamente a esta última de votação. Muito bem, fica restado. Quer apresentar uma declaração de voto? Oral, é? Não, escrito. Muito bem. Sra. Deputada de Angotre Figueiredo, é para o mesmo efeito. Muito obrigado. Fica restado. Ok? Não. Não. Estão em aprovação os dias da Assembleia da República, números 1 a 20, respeitando das reuniões realizadas no 25 a 31 de outubro, 6 a 29 de novembro e 4 a 20 de dezembro. Quem vota é contra? Quem se abstém? Aprovado unanimidade. Portanto, ainda votaram o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Sra. Deputada Marisa Luiz Rosinha, faz favor. Portanto, o parecer emitido pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados vai no sentido de autorizar o Sr. Deputado Jorge Lacão Costa a intervir no processo no âmbito dos autos em referência. Muito bem. Vamos votar. Quem vota é contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final dos nossos trabalhos, à agenda da próxima reunião, que é, como sabem ou não, na terça-feira, terça-feira às 15 horas, debate com o Primeiro-Ministro ao brigo da linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento, o que significa que são os grupos parlamentares que tomam a iniciativa das perguntas. E também, um segundo ponto, que é o debate preparatório do Conselho Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro. Agora sim, chegamos ao fim e bom fim de semana para todos. Muito obrigado.